Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro com o Monstro. E hoje, o Monstro não sou eu. Trouxe alguém que agora faz parte do meu círculo de amizade bem intimista. Ele que concilia uma das profissões mais difíceis do mundo com o fisiculturismo. E ainda assim consegue levar carisma e boas intenções por onde quer que vá. Nosso querido Tenente Eusébio. Tenente, muito obrigado por ter você aqui. É uma honra estar na sua presença. O senhor nos agracia com toda a sua formosura, disciplina, dedicação e carisma. Eu que agradeço, Léo. Estou lisonjeado com esse convite, né? Que é engrandecedor pra mim. Eu acompanho você desde a adolescência. E hoje, pra mim, é uma realização de um sonho. Estar gravando, estar treinando com você. Estar em equipe. Você arrasta uma multidão. A galera que é da minha época. Você arrasta uma galera toda aí. Muito bom. Você está hoje lindo, né, cara? Óculos de exterminador, panelada no pulso. Tamanho desse relógio. Já vai treinando. Esse braço deve estar maior. Tenente. Vou começar só botando em pauta aqui, porque vai que alguém vê esse nosso bate-papo daqui a um tempinho. Porque daqui a um tempinho breve, curto, não será mais Tenente. Daqui a um tempinho curto, será Capitão, né? Capitão, final do ano. Capitão Eusébio. Sabe que vai ter que trocar o nome de tudo, né? É. Mas é por uma boa causa, né? Capitão Eusébio. Isso aí. Fim do ano. Isso, 14 anos de marinha. 14 anos de marinha. Entrei na marinha com 15 anos. Entrou na marinha com 15 anos. Saí de casa com 15 anos. E minha história na marinha se confunde um pouco com a minha história no esporte, né? Por quê? Porque meu sonho era poder ter dinheiro pra comprar o suplemento. Ah, é? E na minha casa era tudo bem restrito, né? Família bem humilde. Então, meu pai investia em educação. Então, uma suplementação, treinar em academia era algo bem supérfluo. Meu pai, a maior herança que ele podia passar pra gente era uma educação de qualidade. Então, o resto era supérfluo. Então, com o meu sonho de ter um dinheiro pra independência, eu, porra, vou estudar pra meter o pé de casa, pra ter meu dinheirinho. Meu primeiro salário na marinha. Era uma ajuda de custo, né? Que a gente entra pra estudar. Eu fiz meu ensino médio na marinha, depois a faculdade da marinha e me formei oficial. Então, você ganhou uma bolsa de estudos. Na época, era 300 reais. Mas, porra, quando... Ficou dois meses pra poder ganhar esse dinheiro. Eu peguei esse dinheiro acumulado. Pô, eu fui na loja de suplementos. Porra, eu comprei tudo que era... Era o meu sonho ali. Teu primeiro salário, você gastou todos os suplementos. Isso aí. Que maneiro. E tu vem de onde, Eusébio? Eu sou natural da Bahia. Como meu pai foi praça de aeronáutica, militar. A gente morou em vários lugares do Brasil, né? Teu pai é de qual arma? Ele foi praça de aeronáutica. Entrou como recruta. Aí foi batalhando. Estudou. Fez faculdade. Então, ele preza muito por essa parada de crescer na vida e tal. Qual que é o cargo dele? Ele se aposentou como capitão. Mas, ele entrou de soldado mesmo. Não entrou como oficial. Ah, ele entrou servindo, né? Entrou como servindo. E foi ralando, foi. É um pouco mais difícil, né? É, bastante. Ele gastou 30 anos pra se tornar oficial, no caso. No caso, eu já tive a oportunidade de entrar como pra ser oficial. Isso que é muito legal, que às vezes eu converso com alguns amigos que não tem muita noção da vida da carreira militar. Você pode me explicar melhor. A diferença entre um cara que serve o exército e um cara que estuda pra ser um oficial, né? Qual que é a diferença? Então, existe... É obrigatório, né? Constitucional, a gente tem que servir quando for 18 anos, se alistar. Então, faz um serviço militar obrigatório, fica um período e ganha o certificado de reservista. O cara, pô, cumpriu a missão com o país ali, se alistou. Em caso de guerra, vai ser chamado. Existem outras formas de entrar. Que é o cara tendo um curso técnico, aí ele vai entrar pra ser praça, né? Que é como se fosse o técnico de uma empresa. Existe o concurso pro cara ser oficial, que ele vai ter uma formação de nível superior e vai entrar com uma função de gerência, função especializada de oficial, com uma formação superior. Então, o moleque de 17, 18 anos chegou no momento de ele se alistar. Ele se alista, foi chamado pra servir, porque nem todo mundo é chamado. Eu, por exemplo, como na época que eu fiz 17, 18 anos, eu ainda tinha meus pais namoravam no interior da cidade de Maricá, lá não tem quartel. Então, meio que todo mundo que se alista ali não serve, porque não tem quartel próximo. Na cidade inteira não tem quartel. Então, o jovem, ele pode ser chamado ou não, né? Isso. Aí, quando é chamado, eu acho que ainda tem uma fase de avaliação, né? Tem, tem um período básico. Por mais que você seja chamado, tem lá... Expeção de saúde. Expeção de saúde, testes físicos. Aí entra como recruta. Como recruta. Aí o recruta faz tudo. Tudo que um cidadão deve aprender a fazer. Pinta a parede... Pinta, conserta, capina... Pinta, capina, cozinha, lava... Cozinha, lava, tudo pra manter o quartel em ordem, né? Em ordem. E é um aprendizado de civismo, né? E patriotismo também. Mas aí ele entra e recruta. Recruta. Quais são os próximos estágios de alguém que começou como recruta? Ele fica o período de serviço obrigatório e quando acaba o tempo dele ele vai embora. Ou ele pode fazer um concurso, né? A nível técnico, vai aprender uma profissão. No caso, um concurso vai ser técnico. Então ele vai virar marinheiro, depois vai virar cabo. No exército não existe marinha, no exército é o soldado, né? O marinheiro na marinha. E ele vai crescendo na carreira, no nível técnico. Ele vai ter uma profissão. Ele vai ser um soldado especializado em mecânica, por exemplo. Então por mais que ele sirva... Ele tem que fazer uma prova pra continuar. Ele tem que fazer uma prova pra continuar, caso queira continuar... Isso aí. Ele vai aprender uma profissão, um curso técnico. Ou que se o cara já tem um curso técnico, ele faz uma prova pra ser soldado já técnico, entendeu? E tem a forma que você fez. Eu fiz também, uma academia militar. Faz a academia militar, é. Então eu faço como se fosse uma faculdade militar. E começa no ensino médio. Isso, começa no ensino médio. O primário é a escola comum. Faz o ensino médio da escola comum. E o ensino superior militar também. Não, mas o ensino médio é militar. É militar. O primário não. Não, o primário não. O primário é a escola básica. É aberto a todo mundo. O ensino médio é já um ensino médio da marinha. Ou do exército. Existe pra cada força. Existe sua própria academia. Tem as competições. Eu já era atleta. Entendi. Eu já era atleta nessa época. Compete entre si. Ah, sim. Compete entre os países também. Eu tive a oportunidade de competir. Eu era da seleção da marinha. Que legal. De arremesso de peso. Caralho, que louco. Tipo aquele de... Disco, dardo, peso. Era do atletismo. Caralho, que louco. Aí eu ganhei entre as forças armadas. Aí faz uma equipe do exército, da marinha. Entre os que ganharam. Eu fui pro exterior competir. Que loucura. Então, quando eu falo que o esporte é um transformador, cara, da vida, é isso. Eu, de uma família assim, humilde, nunca ia conhecer o exterior se não fosse através do esporte. Entendeu? Então, eu acho que o esporte é uma ferramenta de transformação. Então, eu competi no Equador, competi no Peru. Tudo pela marinha. Aí é só contra... Contra militares do mundo todo. Conheci, porra, militar dos Estados Unidos, do Kuwait. Conheci... Que maneira. Do Sri Lanka. Aí tem vários tipos de condecoração que tu traz pro Brasil. Isso. Tipo, você é o campeão mundial. Eu fui campeão mundial. Tu foi campeão mundial de arremesso de peso. Ah, aí tu falou no início. Caralho, que loucura. Aí eu competi contra quem, tipo, afinal? Eu competi contra... Tinha um russão, né? Caralho. Tinha um russo, tinha um colombiano, que era um forte também. O resto era mais ou menos. Mas era negro do mundo todo. E tu tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. Caralho, no início, então? É. Na época era natural, mas todo mundo já achava que... É? Queriam fazer... Eu fiz antidoping também, tive que fazer antidoping. Todos fazem? Todos. Os campeões fazem. O André Fatui falou, vai ter que... Não, todo mundo já queria meu antidoping. É uma competição bem organizada mesmo. Quando tu nasceu, então? Tu nasceu em Salvador. Na Salvador, Bahia. Fui pra Recife. Depois, minha adolescência, eu vivi em Minas Gerais já. Isso por conta da carreira militar do seu pai, que vai migrando, né? Aí depois eu fui embora de casa com uns 15 anos. Aí fui morar em Anga dos Reis. Depois me formar no Rio. A formação acadêmica militar, ela é... Como fala? Ela é integral, né? Internato. Internato, né? Não, era tipo... É punk, né, mano? Pô, é tipo... É uma fé bem militar, cara. Porque é negro jovem. Cuidando de... Com poder, né? De hierarquia. Que a gente trabalha já em hierarquia e disciplina. Então, um cara há três anos mais velho que você. Só que ele manda em você. E vai ser um brau tão grande que você tem que obedecer. Tipo, tu tem 15, um moleque com 17, mano... É, sim senhor, não senhor. Caralho, pica. Quero morrer, quero desistir. Só isso. Porque eu tenho direito. O primeiro direito é não ter direito a nada. E o segundo direito é não abusar do primeiro direito. Então, imagina, 15 anos. Mas foi bom, cara. Me fortaleceu muito como ser humano, né? E é uma oportunidade, cara. Porque o cara aqui é de uma família carente. O cara não vai ter acesso ao ensino bom. Então, o cara fazendo um concurso militar, ele tem uma educação de qualidade. Querendo ou não, são os mesmos professores de... De universidade. De universidade. Então, o cara tem um ensino de qualidade. Tem comida livre. Eu cheguei lá, pô. Foi na época que eu comecei a querer malhar, né? Então, o cara é peito de frango liberado. Aonde que na minha casa eu ia poder comer peito de frango liberado? E tinha uns carinha que vem de família, mas... O cara, comida ruim. Porra, negão. Comia pra caralho. Fiz um off de três anos. Carboidado. Solto também? Solto também. Tudo liberado, pô. E quantas refeições você faz no... A gente tem o café da manhã. Nessa primeira parte, né? Porque como é uma instituição de ensino, o cara tem que ter quatro alimentações, né? E tem quatro. Não é de bobeira. Então, tem o café e ainda tem um lanchinho no intervalo. Tem o café, que é uma banana, um cereal. Entendeu? Então, o café, o lanchinho, o almoço. Aí eu escolhi ser de equipe, porque o cara que é de equipe, ele ganha uma etapa maior de comida, né? Tem um lanche da tarde, tem um suplemento. O que é ser de equipe? Ser de equipe é você... Porque lá você pode fazer... Você pode escolher um esporte pra fazer. Porque é o que acontece. O período da manhã é a formação acadêmica, né? Todos os ensinos que tem aqui no ensino médio normal. E a parte da tarde é a formação militar e a formação esportiva e militar. Então, o cara escolhe uma equipe pra ele ser de uma equipe. Ele treinar. Ele passa a tarde toda fazendo esporte. Ou o cara que não quer ter esporte é o Barriga Branca. Que é o amor que fala. É o cara que quer só correr, fazer o obrigatório e dormir a tarde toda. Só que esse cara... O cara que é do esporte, ele não fica final de semana. Ele tem umas regalias, né? Ele come mais, tem uma comida melhor. E, pô, lá dentro qualquer coisa, qualquer regalia, vale. O Barriga Branca, tipo, faz lá o que tem que fazer e vai pra dormir. Fazer e depois vai descansar, é. Aí você pode escolher ser de equipe, que você quer dizer. É, o cara tenta ser de equipe. O cara... É competição pra ser de equipe. Tem seletiva, pô. Caralho. O cara que é de equipe viaja, vai competir contra a faculdade. Mas, pô, a gente vem pra São Paulo competir contra a Mackenzie. Aí, pô, os caras da mania tão vindo. Aí, pô, tem uma... Pô, as mulheres... Pô, é... Caralho. Chega na faculdade dos caras, pô, ganha a porra toda, que a gente vive só pra treinar. E, pô... É uma vida com rotina, mas tem um... Tem um brilhinho, um extravaso, é, pô. Essa parte de equipe é um extravaso. Caralho, que doideira. A gente vem, compete, aí sai de noite, pô. E qual é a parte ruim disso tudo aí? Cara, o que acontece? O cara de 15 anos já sente saudade da família, pô. Não sente? Sente muito, pô. Cara, eu queria voltar e chorava, mas eu não ia voltar, pô, pra casa. E, pô, passa muita... Né, tipo, é água fria o ano todo. Angra dos reis gelados. Às vezes a comida não é tão boa. Às vezes, pô, entendeu? É muita prova, é opressão. Você tem 15 anos, mas é cobrado como... Adulto. Como militar, pô. Lá a gente te enxerga como militar. Entendeu? Então tem a saudade da família. Tem alguma prova ali que rola, tipo, que a gente vê em filme que é pra fazer alguém desistir? Tem. Só que é debaixo dos panos, entendeu? Ah. Tem... Mas não tem alguma, tipo, um TAF que... Ah, tem não. Tem não. Oficialmente tem. É, oficialmente. Tem os TAFs, tem as provas, são muitas matérias, entendeu? E, tipo, é igual professor de faculdade. O cara joga a matéria lá, ensina A mais B, cobrar A mais B ao quadrado, V C ao quadrado. Então o negro tem que ir. A gente de noite volta pra sala de aula ainda. Acaba esse período de estudo, a gente volta pra sala de aula pra estudar a noite toda. Caralho, então é, tipo, pressão. É prova, teste físico. É só pra ver se o cara aguenta. Teste inglês é pra separar quem quer e quem não quer. Quem aguenta. E a qualquer momento você pode sair. Pode, pô. E o cara fica com... Inclusive, eu tenho até uma história, né? Então eu sempre fui exemplar, né? Nesse período aí. Por causa do esporte. Então eu fui receber quando era o coração do ministro da defesa, quando eu ganhei pra Brasília. Quando eu ganhei o Mundial. Aí no final, no último, no final da formação eu conheci o fisiculturismo. Que eu pensei, pô, vou me formar. Não vou mais poder competir em atletismo, pô. Onde que tu vê cara lançando atletismo aqui fora, assim? Pô, vou começar a malhar. A malhar eu sempre malhei, mas eu vou começar a ver o fisiculturismo. E daqui a pouco eu vou me formar, vou ganhar uma graninha melhor, vou poder comprar uns negocinhos pra tomar, pá. Aí eu comecei a competir, ainda lá na formação. Então eu fazia dieta, eu pegava comida do rancho, guardava em marmita. A tua primeira competição de fisiculturismo foi conciliado em formato. Ganhando 400 reais por mês. Caralho. Entendente. Aí, pô, o Enigo me ajudava, pô. Caralho. Tipo, tinha uma geladeira. Quando o cara chega no último ano, são sete anos, né? Três no Colégio Naval em Angra, quatro na Escola Naval. Então no último, na Escola Naval já é mais, pô, é uma faculdade. Então tem um quarto, um camarote, atrás do Santos Dumont ali, na Ilha de Vila Ganhão. É uma parada mais séria. Eu sempre passo e vejo ali. O cara estuda ali, pô, a estrutura é muito foda. O Colégio Naval, eu falo que é, tipo, é abandonado, cara. É, tipo, a gente já esqueceu. Onde o filho chora e a mãe nem vê. Mas já o ensino médio... A Escola Naval não, já é profissionalismo, é, porra, porque tem muita autoridade que visitam. Então é a parada, tipo, é uma faculdade muito foda mesmo. Tipo, eu agradeço pelo... No início, pô, meu pai mandou pra... Mas eu agradeço muito de ter essa oportunidade. É porque a Escola Naval já é meio que uma escolha do aluno conseguir carreira, né? Isso. Porque o ensino médio, mal ou bem, às vezes, é o pai que sai, é. Tem muitos que vão fazer investimento para o aluno, sim, eu tenho amigos médios. O pai que vai na pressão e vai e bota o moleque. Então a Escola Naval já é um bagulho assim, é uma escolha sua, tá ali, né? Ou o cara que já é escravo de dívida, entendeu? O aluno que já tá ali já tem que reformar nessa porra. Contra a isso, não pode ter filho. Tem cara que tem filho no meio do caminho. Então é... E, pô, tipo, tem que ter muita coragem pro cara desistir, entendeu? Os caras que desistem não são fracos, eles são corajosos, pô. Porque o cara faz uma lavagem cerebral que só existe aquilo ali, que é aquilo ali. E o cara abandonar aquilo ali. E a gente tem norte o quê? Quando se forma, você ganha uma viagem. Uma viagem pra você botar em prática tudo que você aprendeu. Isso é uma viagem ao redor do mundo. A gente ganha quase 100 mil reais pra essa viagem. Como assim? Tipo, o período que a gente quer pago um valor, né? Por tempo de marco, uma gratificação. Então, quando a gente se forma, é tipo um prêmio. A gente tem uma viagem prêmio ao redor do mundo, seis meses. Mas é uma viagem a zero ou a trabalho? Tipo, é a trabalho, só que quando chega na Europa, chegou no porto. A gente pode, tem três dias pra fazer o que quiser. E junto com o seu amigo de sete anos, imagina. Você viajar com o teu espaceiro de sete anos vivendo junto. Caralho, maneiro, maneiro. Então, pô, vários portos, pô. Que louco. Mais de 23 portos. Então, todo mundo fica visando essa viagem. Mas aí tu só vai sozinho? Só com o pessoal da escola? É, eu levei minha família, eu levei meu pai. Porque o sonho do meu pai é um cara que trabalhou desde criança. Mas aí a tua família vai junto nesse navio? Não, eu paguei uma viagem pro meu pai. Ah, pra eles te encontraram. Pra ele me encontrar na Disney. Foi, tipo, a realização do sonho dele. E o meu pai brincando na Disney. Que maneiro. O meu pai é um cara que sempre trabalhou desde criança. Então, não teve uma infância. Aí eu realizei esse sonho dele. Levei minha mãe pra Itália também. Caralho, que irado. E, pô, eu aproveitei tudo. Curti Ibiza. Vale a pena, né? Tipo, o nego fica pelos sete... Pô, depois dos sete anos vai ter essa viagem de ouro. Que, na verdade, é uma viagem de instrução. Você vai botando em prática todo o conhecimento. No navio mesmo. O navio escola. Sim. Vai todo mundo embarcado nesse navio. O navio tem uma missão oficial ou a missão dele é só pra... É uma missão diplomática. De mostrar a bandeira do Brasil pelos países. É uma ação de presença. Que legal. E a gente botando em prática o conhecimento. Fazendo a mínima noção de como era isso. E é interessante. Vai cara da Argentina. O cara que estão se formando, né? Como prêmios. Os primeiros colocados de cada país. Ele ganhou uma viagem dele e ele viaja com outro país ainda. Que legal. Então, tem colega meu que foi um cara muito inteligente. Que ele viajou com a minha. Depois ficou três anos viajando com outros países. Caraca, que maneiro. Aproveitou pra caramba. Aí foi muito bom a viagem. Depois a realidade é minha, entendeu? Eu fui mandado pra Salvador. Depois o preço cobrado. Aí como chefe de máquinas, né? Eu escolhi mecânica na minha habilitação. E fui mandado pra Salvador pra um navio bem antigo. Tem mais de 60 anos. Como é que é essa escolha da arma? São três na marinha. São três. O oficial de carreira, né? São três corpos, né? O corpo da armada, que é o cara do navio mesmo. Que é a atividade de fim da marinha. É o cara que comanda o navio. Do navio divide em quê? Em máquinas, armamento e eletrônico. É eletrônico, é radar, é guerra. Armamento é o armamento. Se em máquinas é o... Bélico. É a parte mecânica. Eu escolhi essa parte mecânica. Mecânica é o funcionamento do navio. Do navio. Como um todo. Equipamentos. Aí eu fui mandado pra Salvador. Começou de lá, mas eu quis escolher e não achei que eu ia, né? Ah, sim. Aí eu fui pra Salvador. Aí lá, pô, o pau quebra, cara. Mas você, como sendo de máquinas, você trabalha mais... Eu trabalhava na praça de máquinas. Na terra ou dentro do... No navio mesmo. Se forma, o cara carne nova vai pro navio, que é o que mais rala, né? Vai lá pra dentro, lá pra baixo, né? Pô, eu era da praça de máquinas, calor do caralho, chefe de máquinas, porra. Pô, fui feliz. A gente fez salvamento, abastecimento de uma ilha, do arquipélago de Abrolhos. E nesse tempo eu conciliava o quê? Foi aí que eu entrei pra Growth. Tipo, eu sempre queria competir. Competi a primeira vez na escola naval, né? Em formação. Com 17? Com 20, já tinha 20 anos. No final da formação. Ah, 20, 20. 20 e poucos anos. Aí fui estreante. Aí quando eu me formei, pô, agora melhorou, vou receber mais, vou poder me investir. Porra nenhuma, que era trabalho, pô. Chegava às 7 horas da manhã, não tinha hora pra sair. Aí treinava na academia, fiz uma academia em casa, né? Eu morava numa casa funcional da Marinha, numa praia lá que a gente tem pra... Tu treinava em casa? Em casa, pô. Não tinha hora. Lá na Bahia não tem, na Bahia é carnaval e festa. 10 horas da noite não tem academia que funciona mais. Caralho, é... Aí eu fui montando. É a hora que tu saía, né? É a hora que eu saía, pô. Aí tem até vídeo no canal da Growth, meu, treinando na garagem. Você servindo, assim, por exemplo, na Bahia, você mora num acampamento militar? Não, eu tinha uma casa funcional. O que é uma casa funcional pra você? É uma vila da Marinha, é tipo uma casa pela função que eu exercia lá, entendeu? Ah, então é uma vila da Marinha mesmo. Você não mora numa cidade. Não, eu morava... Era um pouco afastado da cidade. Se você quiser morar na cidade, não pode? Pode, entendeu? Mas é mais em conta, é tipo um valor de custo morar dentro da casa da Marinha, é uma casa confortável. A Marinha dá um suporte legal. Eu tenho um tio que é militar, né, do Exército, e ele morava na vila. Aqui, lá em Campinho, aquela lá de Campinho, depois veio morar em outras. Aí eu não lembro se ele podia morar na cidade ou não, porque acho que teve uma cidade que ele morou numa casa quando ele foi servir no Jaguarão, uma vila militar que tem lá, um quartel que tem lá. Aí ele morava numa casa comum. Aí o psicotor te perguntou. Porque tem lugares que não tem a vila tão grande pra comportar todos. Tem que esperar. Então foi aí. Comecei, treinava quando dava. Aí eu, pô, não podia competir sempre. Eu, caralho, agora que eu ganho um dinheiro melhor. Não vou poder competir, porque eu amo competir, cara. Eu amo, sou louco pra essa porra, sempre quis ser grande. Aí eu, pô, me programei. Vou tirar minhas férias no campeonato do Sardinha. Foi a primeira vez que o Sardinha fez. E vi que tinha uma categoria militar. Como assim? O Sardinha, como nos Estados Unidos, tudo que acontece, eles botam os militares como herói, Porque é uma nação que sempre, toda geração nos Estados Unidos viveu uma guerra. Então eles valorizam, eles chamam de heróis o policial, o militar. Então o Sardinha trouxe essa parada pra cá. Categoria heroes, heróis. Ah, legal. Aí eu, caralho, vou nessa... Era só militar? Não, era, tipo, competir na militar, competir na um aberto. Tinha uma só pra militar também. Uma classe da competição. Aí eu, pô, vou nessa porra. Me programei, tirei as férias certo. Treinei e fui. Pô, me preparei um ano inteiro, Léo, pra essa porra. Cheguei impecável. Aí eu fui lá e ganhei o primeiro dia na militar. Aí eu, caralho, quem é esse maluco? Aí no segundo dia eu fui pra aberta, competi com os caras normal, ganhei, levei, foi o melhor da noite. Ganhei do Alain, Bomadini, ganhei daqueles caras que são profissionais hoje, pô. Então... E tu do nada apareceu lá, ninguém te conhecia. Do nada, aí nego foi lá me gravar. Caralho, quem é esse maluco? A grufa foi lá me ver quem eu era, pô. Aí eu mostrei minha história, que eu treinava na garagem, mostrei o navio, como era a minha rotina. E daí pra cá, minha vida começou a mudar. Comecei a estar vivendo com atletas. Depois, se vocês quiserem ver esse vídeo, tá lá no canal da Grouf. Isso aí, a rotina radicória e o Tenente Eusebio. Ah, e põe lá, que é bem maneiro esse vídeo mesmo. Nego bota minha marmita estragando, bota a porra aqui, o calor do caralho, velho. Caralho, imagina. Mas é aí, cara, só não consegue. Aí quem desiste, tipo, eu já tava nessa batalha há 10 anos já, pô, treinando, fazendo minha parada. Sem buscar reconhecimento. Mas quando a gente faz aquilo que a gente ama e se dedica, uma hora vem, pô. Então, qualquer coisa que você game, que você tenha um sonho, não desista, que uma hora vem. Não faça esperando o reconhecimento. Faça com o coração, porque uma hora, porra, a parada vem. E não é guerra, não é... é real mesmo a parada. É real, real. E quando tu era mulher, criancinha, teu pai já era militar de aeronáutica, né? E tua mãe fazia o quê? Minha mãe, ela era professora de escolinha. Escolinha de criança, infantil. Aí, que momento tu veio morar no Rio de Janeiro? Quando eu passei pra marinha. Ah, eu fiz a escola daqui? Aí eu conheci a realidade, comecei a sair... E teus pais continuaram lá, então? Começaram em Minas. Eles estavam em Minas servindo e você veio pra cá? Vem pra cá. Sozinho. Conheci o mundão aqui. Caralho. É isso que é muito louco, né? Da carreira militar. É tipo, escolheu, beleza, vai longe. Vai com uma porrada de moleque que tu nem sabe quem é. Pô, de 17, pô, 16, 15 anos. Aí pode sair que a gente é emancipado. Então, pô, dava que entrava em night, boate. Minha mãe nem sabia onde eu tava. Tinha que saia essa ativação. Sobrevi várias paradas aí que eu nem conto. Nem pode. Mas é isso. E teve algum perrengue muito grande que tu passou nessa tua formação? Alguma parada assim, puta, cair, quebrei o pé, alguma porra não? Não, teve. Quase eu fui expulso. Por que, tu? Eu sempre fui exemplar pelas competições. Quando eu decidi competir fisiculturismo, no último ano de formação, eu ainda fui, era usado de... A gente não pode sair durante a semana de jeito nenhum. O cara é preso. Sim. Aí tu pede uma papeleta pra explicar, minha avó morreu, tenho que levar ela no médico, o caralho é uma porra que só tu pode resolver. Aí o maluco te libera. Minha avó morreu e tem que levar ela no médico. Porra, não, qualquer porra absurda, assim, só em um caso extremo. Aí tu faz uma papeleta, pede uma autorização, uma semana de antecedência, aí eles avaliam, passam várias instâncias e eles te liberam de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã do outro dia. Pra tu resolver a tua vida. Caralho. Aí, porra, pedi autorização pra ir competir. Tipo, ganhei o Cario... Não, eu fiquei em segundo no estreante, ganhei o Mr. Hill. E o estreante foi no fim de semana? Foi, no Tijuca, de boa. Tinha que ser financiado. Na época até o Léo Araújo competiu também, foi um estreante bem pesado. Aí eu fiquei em segundo no estreante, ganhei o Mr. Hill e ganhei a vaga pro Brasileiro, em Cuiabá. Aí eu, porra, eu me empolguei, vou nessa porra, foda-se. Peguei tudo que eu tinha guardado, que não era muito, comprei a passagem pra Cuiabá, arrumei tudo e vou pedir. E tu tinha de 6 da noite a 6 da manhã? Não, eu ia pedir autorização, porque eu precisava da quinta-feira da pesagem, da sexta-feira da pesagem só. Ah, tá. Eu ia faltar um dia de aula. Entendi, entendi. E, tipo, o meu comandante já tinha dado o exemplo. Eu, como exemplo, pô, se o Eusébio precisar, a gente libera, porque o cara que sempre se dedicou, competiu, perdeu o final de semana treinando, a gente... Tu fez por merecer. Mas não me liberaram, Léo. Não liberaram? Não, Léo. Eu tava com tudo comprado. Mas porque tu descreveu, tu foi verdadeiro, tu falou que era pra competição. Eu falei o motivo que era pra competição e tal. Aí, porra de fisiculturismo. Tá maluco, tu é militar, pá. Porra de sunguinha, viadagem, caralho. Porra de sunguinha na bunda, negócio muito preconceituoso, né? Aí te zoaram pra caramba. Ai, meu caralho. E aí? Eu fui. Tu pulou? Caralho, Léo, que merda. Podia ter acabado com a tua carreira ali. Não, podia ter... Pô, eu me arrependo. Me arrependo muito disso que eu fiz. Foi Deus e, cara, eu fiquei preso. Aí o que é que eles fizeram? Pô, como era um cara bom, tinha bunda... O militar é jogado pelos antecedentes. Todo mundo pode errar, entendeu? Como é um cara que eu nunca tinha dado alteração. Conceituado. Eu era bom de nota também, sempre fui muito bom em exatas. Então, eles fizeram o quê? Isso era no meio do ano. Faltava seis meses pra me formar. Vamos botar ele na corda bamba. Vamos dar a punição máxima, porque, tipo, você vai perdendo ponto. Tipo, se perder um determinado ponto, você é expulso automático. Então, eles tiraram todos os meus pontos e me deixaram assim, ó. Se eu desse um peido, não vamos botar ele embora. Podiam botar ele embora na hora. Mas se ele desse um peidinho ali, se ele fizesse um sapato sujo, um fiapo da farda, que é tudo padrão, né? Se eu tivesse com um pinguinho na farda, eu ia embora. Sabe o que ia viver seis meses assim? Tem isso lá também? Tem, pô. Como é que é essa regra de conduta, né? É, tem um regulamento interno. O aluno não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É várias páginas. Tal hora, até tal hora, até tal hora. Então, eu fiquei, o cara me botou assim, ó. Beleza, não vou te mandar embora, não. Você já fez muito pela instituição e tal, competiu, representou. Mas você vai ficar no limite aí. Se você fizer qualquer coisa, é você que vai embora. Imagina, o cara seis meses. Não podia estar sujo o sapato? Podia nada, pô. Eu era o primeiro a chegar lá embaixo. Porra, não podia dar mole com nada, 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 nada. Seis meses roubou. Eu dormia, sonhava, caralho, me formei. Aí sonhava que eu fui embora. Aí sonhava que me formei. Pesadelo e sonho. Sonhava que fui embora. Põe, eu sabia que já estava tomando um negócio. Ó, no seu armário só pode ter livros e fardas. Se tiver qualquer outra coisa. Qualquer coisa errada, tipo, caralho. Corra da bamba. Corra da bamba, seis meses. Eu tinha, pô, eu fiquei contubado. Como é que é esse lance de investimento? Tem várias regrinhas também, né? Tem, pô. Farda alinhada, sapato feito. Tem que passar, né? Barba, tudo passado, esticado. A cama, você acordou, levantou a cama esticada. Então, tudo isso é... O cara que é pego com algo errado, ele fica final de semana preso. Tipo, o final de semana que ele tem para sair, para... E aí conta o pontinho. E aí, tipo, o erro gera outro erro. Porque o cara ficou preso, aí está puto. Não comeu ninguém, final de semana. O cara volta, fica mais puto aí, passivo de fazer mais uma merda e... E entra na espiral da caceta que a gente fala. Quando vê a caceta, está... Caralho, mano, que louco. Aí é pressão. Mas tem momentos de monte também. A gente faz o baile, né? Tem os bailes da escola naval. Tipo, a gente bota especial. Baile, tipo, quando acaba o período de prova, a gente comeu e fazia o baile. Então, autorizado pelo comando. Todo mundo de farda. Aí podia fazer convidar as amigas, né? O pessoal de cursinho, pré-vestibular. E o nego lhe botava o ônibus saindo de todos os pontos do Rio de Janeiro. Então, era a hora do cara que é feio ali se dar bem, pô. Caralho. Vem cá, Henrique, rapidinho. Henrique é o nosso método de hoje, né? Já conheceu... Ah, você chegou... Vestimenta errada. Ele está consertando a vestimenta na frente do tenente. O tenente? Aí já era. O que que acontece, tenente? Pô, se for a primeira vez... Primeira vez. Aí tomar uma advertência. E um banho gelado com... Com quatro amigos. Na verdade, é segunda, né? Porque olha a vela também, né? A segunda... A vela não está acesa. Dois erros, tenente. Aí é final de semana preso. Final de semana preso. Tem o pior. Quando é em serviço, ele está fazendo... O cara ganha um serviço extra. Porque a gente vai ficar... Tem uma escala de serviço, né? O cara fica de serviço na outra semana. Sim. Quando o cara faz uma merda em serviço, ele pega mais serviços. Então o cara fica três dias de serviço. Se o cara... Acaba que, tipo, a rendição dele é a própria... É ele mesmo. Tipo, quando vai passar o serviço dele, é ele mesmo que vai assumir. Já está o nome dele. Então o cara fica fudido ali, três dias. Vinte e quatro horas em pé. Fudido. Lá na manição. Que na verdade também tem uma boa desculpa. Ah. Na verdade eu estava guardando o armamento do nosso ilustre convidado. Por isso que acabei me atrapalhando. Estava guardando as armas dele? Estava. Ele deixou no teu porte? Está lá guardadinho. Ele deixou na sua cautela? É, está lá na responsabilidade. Você confia nesse rapaz? Para cautelar seu porte? Pô, não confio na minha própria sombra. Já aproveitando, gostaria de beber alguma coisa? Eu queria uma água tônica. Uma água tônica. Jogia de mão, né? Por favor. Eu sei capitão. Ainda não. Tenente. Ah, desculpa. Ele já está profetizando. Está velho? Tônica também? Sim. Tônica de ele, irmão? Isso. Obrigado, Henrique. Nada. Aproveitando isso que ele falou, capitão. Como e por que um oficial se torna capitão? É o percurso da carreira, entendeu? A gente tem um plano de carreira. Mas qual que é o critério? Sabe qual é o que eu quero dizer? O oficial de carreira vai cumprindo os cursos de carreira e vai progredindo na carreira. Mas tem gente que não vira capitão? Tem. Tem muita gente, aliás, né? Não vira. Quem entra como oficial, geralmente, no automático, a gente já vai até capitão, quem se forma na escola naval. Entendeu? Aí depois tem outros cursos que vai fazendo pra virar comandante, pra virar... Então deixa eu melhorar a pergunta. Como não virar capitão? O que acontece no meio do caminho pro cara não virar um capitão? O cara faz alguma merda aqui fora, responde a algum processo. É? E lá dentro tem alguma coisa que tira ele dessa vantagem? Não, assim, até capitão não. Não, tipo assim, agrediu alguém lá dentro? Não, ele toma punição. Faltou... Faltou uma semana. Se faltar uma semana, o que acontece? Até sete dias o cara não é... Não é desertor. Passou de sete dias ele já desertou. É crime militar. É desertor? É sete dias. Tem que ter todos os laudos médicos possíveis pra provar que ele não precisa. Pegou o cara já é prisão, cadeia. Prisão? Quando ele voltar já fica esperando pra prender o cara, pô. Se ele faltou sete dias sem motivo, é cadeia. Tem cara que falta e volta no último. Aí tem cara que perde a conta. Já era, pô. Caralho. E tipo assim, se o cara recorre, tipo assim, fica recorrente. Falta três dias, depois falta cinco. Então geralmente o oficial não faz esse tipo de, né? É, o cara do teu... O cara de sete anos... O teu nível já barai se molha. O cara já... Então por isso que a formação é... É importante pra dar disciplina, né? É, pra disciplina. Porque a gente tem que dar exemplo, né? A gente... É uma função de liderança. Mas qual a hipótese extrema pro cara ser... Como é que fala? Exonerado? Não. Exonerado não. Expulso. Expulso. O cara tem que cometer um crime. Não tem que ser levado a conselho e tem que cometer um crime aqui fora que seja... Crime civil. Civil, né? E um crime militar. Qual seria? O cara abandonando de posto de serviço. Aconteceu já de ter algum conhecido teu lá que abandona o posto? Não, porque é algo muito sério mesmo. Muito sério, né? O cara tem que estar maluco. O que acontece já... O nego consegue reverter que é uma situação de insanidade mental. É internado. É tão sério que é visto como insanidade. O maluco tá rasgando dinheiro e comendo cocô. O que a gente fala? Então já viu, né, Henrique? Desertou. É cadeia. Tá? Exerção especial. E acaba acontecendo. O que é isso, desertou? No navio. Como o navio vai pra um lugar. A gente vai se fodendo pra caramba, tipo... Pô, trabalhando pra caralho. Chega no lugar... A gente sai do navio aqui do Rio. Vai pra Vitória, que é um lugar com o Santos. Aí chega lá e o pessoal é liberado. Quem tá de plantão, fica de plantão no navio. E o cara fica três dias liberado, pô. Então o cara vai tá cheio, pô, fudido de trabalhar. O cara vai pra onde? Pra tudo, pra desopilar, né? Vai beber, vai sair, vai passear. Quem é irmão, que a gente fala. O cara vai pra igreja, vai pro shopping, vai pra aquele soco. A gente chama de soco a saída. Soco no útero. Tá ligado? Vai pro soco. Aí tem o soco gospel, que é o cara que... Que é mais centrado, né? Tem a família, tem a irmão. Ele vai pro shopping, volta até seis da noite, volta pro navio. Tem um cara que vai pro soco sangrento, pô. O cara sai na sexta e volta só na hora que o navio vai embora. Só que se ele perder o navio, o horário do navio, ele é considerado desertor também. Ah, é? Então se o cara der um vacilo na bebedeira... Bebeu muito, tomou um porra, boa noite cinderela, né? Já era, pô. Caralho, desertor, vai preso. Desertor, crime militar. Mas o cara não precisa voltar no fim do dia, né? Nesse caso. Não, o cara tem que voltar na hora que o navio vai sair. Sexta e volta no domingo. Por exemplo, se o navio for sair domingo, na segunda, por exemplo. Vai sair de volta segunda de manhã. Caralho. Tem cara que volta no limite ali. Cara que é ousado. Eu, às vezes que eu viajava, eu preferia dormir na véspera, eu durmo no navio. O antigo Leonardo seria o homem do limite. O cara do limite. O cara que fica geral esperando ali. O cara, caralho, pô. O cara vai... Aí volta... Mas é isso, é importante. Qual foi a viagem mais longa que você fez? Essa de seis meses, né? Ao redor do mundo. E essa do... A viagem de ouro. Isso. E já fiquei dois meses também fazendo o abastecimento do arquipélago de Trindade. Que é uma missão... O que seria um abastecimento de um arquipélago? O que é que é o arquipélago de Trindade? É o ponto... É o ponto do Atlântico mais... Mais longe de terra. É como se fosse na metade do caminho entre o Brasil e a África. Do Pacífico. É território brasileiro. Do oceano Atlântico. Atlântico, é. É a metade do caminho para a África. É um território brasileiro. Pertence à nossa Amazônia Azul. São as riquezas do mar. É que você falou distante. Eu achei que era parte da China. É no meio do caminho para a Europa. Então, tem uma base de pesquisa. É da marinha. Só que vários pesquisadores universitários ficam lá. Então, é a realidade da marinha. Então, eu fui levar universitárias, né? Geólogas. Esse arquipélago fica no meio do caminho. De Trindade, isso. Ele faz parte de qual continente, por exemplo? Ele é nosso. O continente é nosso. É considerado o território brasileiro. Da nossa Amazônia Azul. Então, tem muita riqueza. Tem, pô, fauna, flora. É uma riqueza... É uma área de preservação. São várias ilhas, né? É uma ilha... Mas são quantas, assim? É uma ilha de Trindade. Ah, são três. É, não. É uma ilha de Trindade. É uma ilha só. É uma ilha só. É um arquipélago de Trindade. E é grande? É, é grande. Parece Game of Thrones, cara. Caralho. Você chegando assim no meio do... Três dias de viagem, do meio do nada. Surge o arquipélago, pô. Caralho, é muito louco isso. Aí faz trilha. Tem, pô, tem um efeito de uma onda camelo. Que algumas pessoas morrem. Que é uma onda que vem do nada. É, pô, é bem mística, assim. É, onda camelo. É um fenômeno. Deve ser um lugar muito místico, mesmo. É, bem, pô, foda. Tem energia diferente. Tem energia, tem um sinal bem fraco para o pesquisador subir com as pesquisas dele na internet. Tem energia? Tem energia. Como que... É gerador. Gerador? A gente leva, justamente... Leva gasolina, diesel. É, o óleo diesel. Eu faço a minha função de máquina de terapazer esse abastecimento. O interessante é o quê? É uma missão que, tipo, é uma área de proteção ambiental. A gente leva o pesquisador, mas ele fica de olho na nossa tarefa ali. Não pode cair uma gota de óleo no mar. Se cair uma gota de óleo no mar, os caras, pô, já era a minha vida. Então, são três dias de abastecimento, pô, no sol quente ali, eu... Aí, pô, foi uma pesada. Mas é gratificante também, porque o homem não... Não, né, não... Não interferiu no ecossistema. Pô, é bacana. Então, a marinha tem várias atividades que a gente nem imagina. Poder ter um movimento ali, mas sem interferir na natureza. Sem interferir, sem atrapalhar. Não pode pescar. Então, eles ficam putos se a gente pescar. Porque o pessoal gosta de pescar, né, de marinha? No tempo livre ali, não pode pescar, não pode pôr nada. Caralho, que loucura. Teve algum perrengue de comida? Porque, tipo, a gente vê em alguns treinamentos militares, né? Aquele lance do... Até do BOP e tal, que tem aquele lance de comer todo mundo junto na porra no chão. Você tem que ter alguma perrengue assim na carreira da marinha? Não, na minha área de navio, não. Mas na área do pessoal que é fuzileiro militar, que é como se fosse... Fuzileiro naval, que é como se fosse soldado da marinha, né? O parte é operativo. Tem oficiais também. Eles passam mais esse... Esse perrengue. Essa privação. Eu faço teste de sobrevivência no mar, dois dias no mar, tal, mas... Como seria um teste de sobrevivência no mar? A gente fica com uma boia, com uma balsa, com... A balsa salva a vida, né? Em caso do navio afundou, tem uma balsa. Então a gente fica na balsa. Com um botezinho. É, esperando um resgate. Fica dois dias no bote inteiro. Abaixo de sol, chuva, foda-se. Sol, chuva, foda-se, com ração operativa. Ração? É. Como é que é essa ração? É um kit de sobrevivência. Vem jujuba, é tipo, uma comida enlatada. É só pro cara até o resgate aparecer. E esse lance aqui, que deu até uma polêmica de leite condensado, é verdade? Que tem na... É na marinha ou no exército que tem? Que é um estoque de leite, né? Que é o único leite que não vai estragar e tal. Não tem na marinha, só no exército. Isso é mais uma guerra política, entendeu? De tentar atingir as forças armadas com, né? De compro... Com compras de coisas necessárias. Mas é um cenário político, prefiro não... Não, mas existe isso. Não, existe material porque tem tantos... Se tem infinitos milhares de militares. Então a gente tem necessidade de compra normal, pô. De todo tipo de alimento. Entendeu? Não, mas vocês levam, por exemplo, pra um lance de sobrevivência itens como esse? O pessoal do exército pode ser que seja útil, sim, entendeu? Não tem como eu julgar se a compra era útil ou não. Não, não tô falando se a compra foi útil, não. Se você lá viu utilizando esse tipo de comida. Porque eu vi que era pro exército, não sei se pra marinha também será. Não, a gente não utiliza leite condensado, não. Eu gosto muito de um goró. Porque o marinha, o marujo, o rum, cara, é tudo cultural. Coisa de pirata. O negócio fala que Deus fez a mulher da costela do homem. Fez a prostituta da costela do marinheiro. Então a gente fala que o marujo é uma entidade. Viu, Blazer? Para de comer marujo. Que isso, Blazer? Mas é isso. Então o cara anda em tudo que... Naquele ambiente porto. Ele já viu como é um ambiente de porto? É meio trash, né? Meio trash, tá? O marujo é dessa porra, mano. É da rasteiragem que a gente fala. O que seria o marujo na linguagem? Marujo é um nome que... Todo mundo que é de navio, é o marujo. Né? O marujo... Quem é de navio? É tipo uma denominação. Marujo. O cara que é de navio. E o marinheiro é um composto. Mas a gente consegue... Todo mundo é marujo. Quem é de navio é marujo. É o nauta. É o cara do mar. Tipo a tatuagem veio do marinheiro. Sim, sim. São várias coisas, entendeu? É bem... É uma parada mística. É maneiro, é loucura. E sereia? Já viu sereia? No alto mar? Aí, por aí? Nunca caí no canto da sereia, não. Nunca caí no canto da sereia? Já vi umas baleias virarem sereia depois das doses de rum. Mas... Todo mundo vira sereia. Depois de alguns dias no mar, todo mundo... Qualquer baleia vira sereia. Chegou no porto lá... É gente. Farra. Marujo come gente. Aí, Henrique. Bota lá a tua calça apertada só pra tu ver. Safado. E como é que foi... Esse teu primeiro campeonato no Sardinha Classic, né? Foi o primeiro de grande revulto, assim, que eu participei de visibilidade. E o que que tu fez de diferente dos primeiros? Porque tu falou que tava num perrengue um pouco diferente, né? É, tipo, não já tinha condições de me alimentar melhor. Só que eu tava trabalhando já. Tipo, não podia largar minha parte profissional. Não podia fazer cardio e ficar cansado hoje de dia. Tinha que trabalhar. Tinha que dar exemplo pra minha divisão. Verdade. Eu era chefe da divisão. Mesmo com pouca idade, na época, assim, já era... Comandava homens que são mais velhos que o meu pai, pô. Suboficiais. Então, você tem que ter a confiança dos caras, entendeu? Não adianta só apelar porque você manda nele. Não teve algum momento que você... Ali no pré-conta, acho que tu ficou cansado, não? Não, eu ficava sempre cansado, pô. Eu dormia. Quando a Grupo foi me gravar, eu dormia assustentado, pô. Apagava. Caralho. Era o máximo do máximo. Mas era meu momento ali, cara. Eu tinha que dar o meu melhor. E foi muito maneiro. Eu imagino, tipo, naquela fase de depletar. Na merda, me arrastando. Se arrastando, né? Foda. Eu ia pro meu navio, viajava. Eu levava uma armita, levava toda a comida no navio. A galera tinha simpatia, tava com os cozinhos. Então, o cara ia me... Porra, não, Tenente, pô, vou separar aqui a sua comida, pô. Guardava minhas marmitas. Aí, pô, faziam na comida, na dieta do navio que tava encaixado na dieta. Os caras separavam pra mim. Ah, ia sair um estrogonofe. Aí, pô, não, Tenente Eusebio, eu vou botar sem o... Sem o creme de lixo. Porque eu sempre tive uma boa relação com o pessoal de baixo, entendeu? É, um detalhe de comida, vou tirar isso pra não... É, se eu fosse um cara escroto... Não, não tem extra, é só te ajudar, né? Se eu fosse um cara escroto, né? Ah, foda-se, maluco, vou botar pra fuder. Cheio de sal. Falou isso, tu tá em dieta agora, nesse momento? Estou, comecei a preparação, né? Começou? Henrique? Adentre. Começou a preparação pra quê? Pro Arnold Kless, junto com o Big Jeff. Ele vai competir no Pro, eu vou competir no... O de abril? Isso. O de abril, aqui em São Paulo. Mudou pra maio, é um de maio agora. Ah, um de maio? É. Bom, aqui é um jantar romântico. Eu quero ver o que você quer comer aí, a não ser o que você tá podendo comer. Tem alguma restrição? Nada. Nada? Nada. Não tô falando que tá de dieta, porra. Não, mas no início da dieta a gente... Eu guardei minha refeição, depois que você me fez o convite, eu guardei minha refeição livre pra hoje. Ah, guardou a refeição livre. Olha como é que é. Disciplina, né? Tá vendo? Eu convidei, ele já organizou a agenda dele pra poder comer hoje. Então solta o menu pra ele, fala o menu de hoje aí pra ele. Posso. Tem uma opção do nhoque fromage, tá? Que é um nhoque empanado na farinha panco, enchado com mussarela. Nossa. Ele é feito no molho ao sugo, com ragu de filé mignon. Nossa. Gostoso. Tem um entrecô com feituccine, feituccine alfredo. Gostoso também, que é um... Não é o alf não, né? Seu alfredo aí. Que bobo. Tem um filé mignon, que é uma carne mais magra também, com feituccine parma. Vai ter aquele presultinho parma também, que é gostoso. Vou querer esse filé mignon. Filé mignon? Beleza. Como que você gosta do ponto da carne? Bem passado. Bem? Tá. Filé mignon com o quê? Feituccine parma, com presunto parma. Pô, pode ser então. Tem uma particularidade, eu sou bem acostumado com qualquer tipo, que lá a gente fala que... A gente come até carne de um monstro. Carne de monstro? Como material é licitado... Que papo é esse? Não, calma aí. Papéis. Foi mal, olha. Foi mal, não foi mal, olha. O que acontece, por ser um órgão público, então a gente tem que... É o princípio da... Tem que ter economicidade na parada. Então, a gente é obrigado a adquirir o material mais em conta. Então, o nego nas empresas oferece, né? Então, uma carne mais em conta vai ser uma carne de uma qualidade não tão boa. Então, a gente é obrigado a comprar qualquer órgão público. O que tiver com a comer. O mais em conta. Entrou o texto pra competir, o mais em conta a gente leva. Então, brotam as carnes de avestruz, carnes que ninguém sabe, eu tiro. Ah, imagina. Carne de monstro ao molho sugo. Pô, eu comia amarradão, pô. Essa porra. Carne de monstro ao molho sugo. A gente vai fazer uma surpresa pra ele, então, hoje. Hum, tem surpresa? Surpresa. A surpresinha pro Tenente, mas uma surpresa. E quais são os próximos passos do Tenente? Porque você sofreu um rompimento de peitoral, né? Assim como eu também, a gente fez quase na mesma época. O rompimento. Como é que foi esse lance pra você? Cara, pra mim foi o... Porra, tipo, nem senti a dor no momento. É, na hora não... Foi, tipo, passou um filme na minha cabeça. Fudeu. Vou sair da Growth. Vou... Já era tudo que eu batalhei, já era agora. Nunca mais vou competir. Fudeu tudo. Acabou o meu sonho. E, caramba, eu corri. Já tinha visto a história, né? Porque é muito importante. Depois que a gente tem conhecimento, cara. Senão, o nego na academia não. Bota um gelinho aí. Faz uma massagenzinha. Porra nenhuma. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Leandro Strondo. Já liguei pros amigos pra procurar um médico bom. Aí fui, fiz os exames. Fui na emergência, fiz os exames. Graças a Deus, champão de saúde, né? Que bom que eu ter documentado tudo isso ajudou você e outras pessoas, né? Não é só por vídeo. Cara, é informação, cara. Hoje a gente tem informação no YouTube pra usar como informação. Usar como exemplo, né? Aí o que tu fez? Como é que tu rompeu, na verdade, o acidente? Quarentena. Treinando em academia clandestina. Então, foi a fase que eu mais evoluí na vida. Tava com 118 quilos seco, pô. Academia só pra tu. Tipo, a Golf já tinha feito um vídeo que eu seria, tipo, o próximo pro. Um vídeo com o Roadboy, com o E-Doc. Foram lá no Rio. Porque eu tava no auge ali. Aí, tipo, a academia clandestina treinava todo dia como se não fosse o próximo dia. Por quê? Podia fechar tudo. Então, a gente foi fechando as academias e a gente achou um lugar, né? Na quebrada mesmo. Bagulho, tipo, área de milícia com área de tráfico com a porra toda. Tinha tiroteio, corpo no chão. Lá no... Lá em Água Santa. O mundo se acabando e tu lá treinando. E a gente treinando na caverna. Tipo, juntou um grupo de caras que só, porra, nego dando o máximo. Então, não foi nem... A academia, então, não tava aberta. Quer dizer que... Tipo, era aberta pra atleta. Tava um grupo de amigos, né? Aí entrava no beco, aí abria. Hoje o cara evoluiu, botou uma academia grande, mas na época era isso. Foi o que ajudou a gente na academia. Então, a gente treinando sem saber se no dia seguinte ia ter, dando o melhor. Então, eu tava sem dar descanso. Porque eu não dava descanso por quê? Cara, se amanhã fechar essa porra, vou ficar sem treinar. É. Aí eu senti uma dorzinha. Aí fui fazendo supino. Não era carga máxima. Não foi pra mim exibir, né? Supino reto. Que muita gente ia achar. Ah, o cara tava se aparecendo. Tava se amostrando. Tava porra nenhuma. Foi na décima terceira repetição. Nossa. Infelizmente tinha vídeo também. Porra, não teve o vídeo da minha lesão. Tava filmando na era. Tava filmando também, né? Aí foi igual um pano rasgando. Aí eu, ai, fodeu. Rompeu, 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 rompeu. Tu fala do barulho. Lembra que tu fala do barulho? Tu sente o barulho dentro de você, né? Porra, fodeu. Eu lembrei já. Ai, rompeu, mano. Aí o maluco, porra, faz uma massagem. Uma massagenzinha, gelinho ou não, cara. Rompeu. Aí meu amigo, o carro me levou pro hospital. Eu fiz os exames. E tu tava fazendo supino reto com cora. Tava carga máxima. 70 quilos, pô. Cada lado igual eu. Caralho, mesmo peso. Pô, eu tinha, sabe, com 16 anos de idade, Léo. Eu tinha, foi quanto? 110 de cada lado, pô. Com 16? Porque eu fazia atletismo. Eu entrei pra marinha e comecei a fazer atletismo. Então era treino de força. Então não era uma carga... Depois que eu entrei pro físico, eu parei de treinar com muita carga. Então não era uma carga de exibição, não era a minha carga máxima. Tava ali na décima terceira. Fiz 12, mais uma. Aí quando voltou aqui, pá. É, foi quando volta. E o teu rompimento foi... Total de músculo, tendão. O tendão descolou todo ou ele arrebentou? Arrebentou todo e rasgou o músculo. Nossa, igual, meu. Então mesmo que foi cirúrgico, não ficou... A estética não ficou... Não, se não operasse, funcional, tá bom, normal. Mas a estética não ficou boa, não. Foi um buraco no peito. É, eu tenho uma leve simetria. É, tem que ficar... Tem tipo um gap, né? É, um gapzinho. E tipo, foi algo que o caralho fudeu. Eu não vou mais... E como é que o tendão... Você colocou lá? Ele costurou o próprio músculo. E você fez furo também no osso? Fez, fez a... Como é que chama o... É, a alcinha de ferro. Não fez a âncora, não. Fez o pack button, é. Tem uma âncora, tinha uma... Ancora, é. E o pack button. Aí prendeu o osso, furou... E costurou o músculo. Costurou o músculo no osso. Costurar músculo é ruim, né? Porque é... Tecido frio, que chama, né? Ele é tipo uma... É mole, né? Imagina, costurar uma gelatina. Então, e foi... A sorte foi rápido. Se eu demorasse, o músculo ia ficar retraído. Não dava pra o cara puxar. Isso. Tu fez a cirurgia quanto tempo depois? Minha mãe fala, não, descansar, meu filho. Vai treinar hoje. Dia das manhas, fica com a mamãe. Não, minha mãe tava em Minas até. Mas eu liguei, fiz a ligação pra ela de manhã. Um dia tava tudo bom, cara. Aquele dia... Mas é isso. Mas o importante é a gente superar. Então, quarta-feira eu já dei entrada no trauma, operei. E eu lembro que você teve uma recuperação muito rápida, porque tu tinha que competir, não é? Eu pensei, cara, fodeu, não vou dar mole, não, pô. E qual que era a próxima competição? Tipo, era o... Eu competi no Campinas, Mosco Contas. Cara, agora que eu tenho patrocínio, não tinha porra nenhuma. Gastava meu salário da marinha a toa mesmo. É outro detalhe. Quando eu me formei, eu comecei a gastar tudo que eu ganhava pro fisiculturismo, pô. Tipo, tinha época que eu não comprava nenhuma cueca. Então, agora que eu tenho a Growth que vai pagar a minha inscrição, vai me dar o suporte, meu irmão. Agora eu não vou perder essa porra nem fudendo. Aí treinava só um lado, né? Com a Deia Cruzada, que falam que mesmo assim, dá o estímulo neural. Treinava um lado, fazia a carne. Foi porque eu fiz mais carne, porque a minha perna melhorou. Treinava a perna com mais frequência. Isso aí, pô. Mas quanto tempo tu ficou parado, sem fazer nada? Eu fiquei 15 dias. 15 dias só? Eu fiquei 3 meses. Porque eu aproveitei, fiz uma cirurgia no umbigo, aí prolongou mais um tempo. Senão eu fico uma semana, pô. Fazia cardio, porque eu não podia perder essa porra não. Mas tu sabe que tu fez errado. Não, fiz errado. Fui contra... Ah, tá. Eu obedeci a fisioterapia, fiz... O certo era... O médico falou, cara, tipo, 6 meses pra começar a fazer um treininho de fisioterapia. Eu falei, não, bora fazer essa porra de fisioterapia. Porra. Que bom que tu não rompeu de novo. Mandei os produtos pra fortalecer o Wolverine ali, pá. Porque aquele menino lá, o... O Mike, ele fez com... Não, ele operou depois. Eu que indiquei o médico também. Eu vi o vídeo dele rompendo. O Mike não. Eu ia falar daquele cara da gringa que rompeu, que tem um vídeo dele fazendo com aquele menino do Strongman. Ah, ele rompeu de novo? Ele rompeu duas vezes. Por causa disso. Não respeitou o tempo médico. Começou a treinar um lado, não sei o quê. Fazer umas presepadas, ele contraiu o músculo sem querer, pum, saiu. Tipo, duas semanas, um mês depois. Ele teve que abrir, fazer de novo. Não, tipo, a semaninha do paradinho eu fiquei. É, mas uma semana é pouquíssimo. Aí a segunda também. Depois eu comecei a fazer aquilo, ele mandou fazer isso. É. Pá. E o outro lado, pau. Aí... Tu é maluco. Aí quanto tempo depois você competiu? Três meses depois eu fui top 4. Tu rompeu e três meses depois? Três meses depois eu competi. Qual é, cara? Vácil, o que é isso? Top 4, Música Contas. Não ia perder essa porra, não. Meu medo do caralho. Até porque a Growth é uma empresa diferente, né? Sim. Mas, tipo, a Growth é uma empresa que... Toda empresa pensa em dinheiro. Não vamos falar que... É uma atividade fina, não é uma filantropia. É capitalismo. A gente vive no capitalismo. Mas a Growth é uma empresa que preocupa com a pessoa, cara. É. Não é uma empresa que... Ela olha o ser humano. Então, ela jamais me botaria na rua por causa disso. Sim. Tem empresa que descarta o cara, pô. Mas tu, como... Ainda mais pela tua vida disciplinada, né? Eu, mano, não vou perder essa porra. Não vou... É, eu me senti muito assim também. Que eu... Não lembra? Não. Eu assinei com a Growth duas semanas depois eu rompi. E eu, não. E eles dão suporte. Não, Zé, fica tranquilo. Mas mesmo assim, pô. Ainda mais, pô, eu não sou nada ainda. Pô, vou... Aí fui, pô. Eu competi com um brado ruim. E, tipo, o meu maior medo era o quê? Que eu via no espelho totalmente diferente. É. Aí, pô, que merda. Cada um agonia. E agora eu vi um peixinho pequenininho, assim, o outro. Aí quando eu competi e vi que os árbitros não... Eu tava com medo. Eu ficava olhando pro árbitro pra ver se tava olhando. Porra, não. Enxadão aquecido. A porra não tava tão... Eu sei que tá diferente, mas não tava matando o meu físico. Aí, meu porra, graças a Deus. Que minha cabeça melhorou. Top 4. Se tu não tivesse rompido, tu tinha ganhado, então. Eu não sei se foi... Também não tava numa condição muito boa. Então. Tinha cara mais seco. Era pesado. Era o Cris, era o Nescal. O Bento passou por uma cirurgia três meses antes. Isso, não. Eu tava, é, pô. Eu tava no auge ali. Tava muito bem, pô. Na época eu tava bem. Mas tudo acontece do jeito que tem que acontecer, né? E a gente só é o que a gente é agora devido às experiências que a gente passa. E fortalece, né? Cada coisa que eu tenho certeza também. Você, cada situação que você passou, te fortaleceu. Sim. Mas a vida militar com o fisiculturismo é algo que tu transcendeu, cara. Porque eu acho que é uma coisa muito diferente da outra, assim. A questão de exigir o tempo do cara, né? Tu realmente te fez milagre, mano. Tu é um super-herói. Eu falo que o tempo é o tempo que a gente tem. Então, a gente tem que fazer aquilo 24 horas do dia, tem que fazer tudo o que tem que fazer mesmo. Não adianta, ah, não dá tempo, dá tempo. Tu consegue fazer, consegue gravar, fazer, pô, marcar encontro. Treinou aquele dia. Pô, caralho, no teu lugar eu nunca ia... Ainda chamei o Sardinha. Ainda chamou o Sardinha do caralho. Sexta-feira à noite, cara. Nunca mais, nunca mais. Caralho. O véio maluco. Sexta-feira à noite. Pô, no caso, eu tinha gravado, tinha feito, pô, pô, ainda, pô, treinar é foda. É porque a gente gosta muito dessa pôrra. E acaba motivando pessoas, né, cara? Isso que é o mais importante. Quando é que foi que tu usou seu primeiro esterói de namorizante? Pô, eu posso falar no meu último ano de formação. No último? Quando tu competiu com a primeira vez? Isso. Tu usou antes de competir ou depois de competir? Usei antes de competir. Então, sua primeira competição não foi natural? Não. O que que tu usou? Eu usei... Na época, eu não... Eu tinha medo. Tipo, nunca tinha... Já tinha vários amigos que queriam usar pra sair. Eu tinha medo que eu, pô, vou usar quando eu tiver condições de manter o parado. Porque tinha... É muita molecada que quer começar a usar a parada. Não tem condições. Vai, usa uma porcaria. Usa um período... Usa duas semanas. Duas semanas. E aí, foda-se sem necessidade. Então, sempre fui um cara muito sensato. Tipo, quando eu comecei a usar xeroide, eu já tinha... Eu já tinha... Todo mundo já achava que eu usava, entendeu? Sim. Já treinava há muito tempo. Treinava, pô. Eu era, pô, fazia aqueles off de, pô, comia pra caralho. Na marinha era liberada a comida, pô. Então, treinava com carga e comida pra caralho. Então, o nego, pô, o nego já toma bomba. Aí eu comecei, tinha um amigo que é médico, né? Doutor Wilker. Ele... Saiu da marinha e fez medicina. Tipo, ele foi um ano na marinha no início de tudo. Ele não se identificou muito com a... Aí foi fazer medicina. Então, ele já me ajudava, pô. O cara já me orientava. Então, querendo ou não, eu já tinha uma orientação média quando eu comecei. Aí eu comecei com boldenona. É... Texosterona, propionato e oxondrolona. Pô, estreante. Na época eu só queria... Eu já era... Tinha um volume, não. Vou secar nessas férias do último ano. Teu primeiro contato foi com qual, então? Qual a substância? Foi Texosterona como uma base, que eu já lia, já estudava. Mas qual? Texosterona e propionato. Propionato. Na época era o mais excessivo. Ganava 400 reais. Não tinha muito o que... Juntei, tipo, juntei quase um ano. Comprou mesmo. É, tive que comprar, pô. Propionato... Boldenona e oxondrolona. Tomou os três juntos. Isso. Sabe que não tem nada a ver essa estrela. É, foi uma escolha aleatória. Mas foda-se, é isso aí. Mas, pô, eu não tinha medo da trembo. Tinha, porra... Sabia que tinha que ter uma texto como base, né? Porque eu já lia um pouquinho do Raul e tal. Tinha um texto como base. E oxondrolona ia ajudar na perda de gordura, que eu já era aquele esparrudo. Aquele fordo, né? Um maluco que acha que é... Troncudão, né? Barrigudo. Chivador. Barriga de chivador. Roliço. Salame. Salame. Aí, quando eu... E não pensava em competir, não. Eu só queria o quê? Meu último ano de formação. Tô pelo zaralho. Vou, porra, ficar com um shapezinho legal que no ano que vem eu vou viajar pra Europa. Botar a intenção foi a... É, a viagem, porra. Todo mundo no último ano é o quê? Geral malhando, cara, cara que nunca malhou. Cara que jogou, a gente chama de Pokémon, né? Que são os caras nerds da turma. Os Pokémon tudo começam a malhar, a tomar produto. Geral, cara. Os Pokémon evoluindo. Porque os Pokémon, a galera que é viciada em jogo. Tem cara de... São 250 caras. É. Então tem cara de todos os nichos na... E tem a... No exército, no... No exército, pelo menos, tem arma que é... Tem, né? Tecnologia, alguma coisa assim. Computador. Tem. No exército, eles têm mais armas, né? Tem mais armas. Além das básicas, infantaria, cavalaria, artilharia... Mas vocês não têm alguma coisa que é assim? Não. O nosso, depois que o cara se forma, ele faz uma especialização. Mas durante a escolha básica, não tem. Ah, tá. Mas tem a galera que já tem aptidão a isso já, pô. Tem cara que tem hack, pô. Tem cara que tem todos... Tipo, consegue unir todos os tipos de gente na turma. O jogador, tipo, tem um cara que foi embora da marinha, da minha turma. Pô, o joelho é milionário jogando pôquer. O cara, um dos mais inteligentes da turma, largou tudo pra jogar pôquer. Ficou milionário. É, pô. Tem todo tipo... Então junta muito adolescente com muito potencial, entendeu? Aí tava todo mundo manhando no final do ano. No final de uma viagem de ouro, né? Tudo pra elas. Que eu até falo que é tudo pra elas, pô. Tudo pra elas. Tudo pra elas. Pra chegar na viagem como? Instalando. E quando é que foi que tu... Aí eu comecei a secar e eu, caralho, negão, tava muito... Nunca tinha feito dieta. Só achava que tinha que comer pra caralho. Eu comecei a secar, a reduzir... Eu não sabia nada, comia batata doce, frango, comecei a... Eu fui secando, pô. O barril começou a aparecer, peitoral, porra. Cheio de ver. Aí eu, cara, negão, por que tu não compete? Ah, futilheira é uma ideia. É, porra. Eu já era competitivo, porque eu sempre fui atleta. Cara, como é que é essa parada? Aí eu fui ver, pô, dá pra ir, cara. Vê as fotos, cara. Aí fui. Fiz 30 dias zero carbo. Não sei por que eu não morri. Só militar mesmo pra fazer a fuga dela. Caralho, me arrastava, nego. Minha mãe, meu filho, você tá doente, vai morrer. O que que tão te torturando? O que que tá acontecendo aí? Pode me contar. Que eu não gostava de falar as coisas pra minha mãe, mesmo quando tava fudido. Porque a mãe é foda, né, mano? A mãe fica, não vai poder fazer nada. E aí eu vou deixar a minha mãe triste. Pô, minha mãe acorda de madrugada pra orar por mim. É. Tipo, foi minha mãe, muita oração pra eu ter me formado, entendeu? Minha mãe. Pois é. Aí, pô, não vou passar. Aí, pô, fez... 30 dias zero carbo. Faltando 30 dias de competição, 30 dias zero carbo. No meio da escola, mano. Encontrei um maluco na Smart Fit. Eu fui comprar a sunga, uma tinta pra competir. Aí eu vi um cara, pô, irmão, eu te sigo lá. Acompanhava Gustavo Cesar, bodybuilder. O cara era oficial do exército, já competia. Maluco, porra, postava no fórum. Aí eu, pô, esse maluco, ele gostou de mim, pô, vou te ajudar. Aí, zero carbo, já tava zero carbo. Ele, não, mas zero carbo, continua então. Aí, pô, enxuco de furosemida, podia morrer. É um diurético, nem sabia, né? Furosemida, tomei uma semana de furosemida. Porque hoje em dia eu quase nem uso, eu uso só no dia da competição. Uma semana mijando pra caralho, caveira, assim, ó. Mas, pô, todo mundo. Mas tinha que ir pro exército. Estudando, filho, fazendo prova, morrendo. Internato isso. Eu acordava antes da alvorada, a alvorada é seis horas. Então, eu botava pra despertar cinco horas, fazia um cardiojejum na pista de atletismo. Caralho. Botava farda, fazia barba, ia pro rancho, ia pra sala, aula o dia todo. Aí, de tarde, de noite, treinava. Trinta dias assim, filho. Caralho. Comendo frango gelado. Que não tinha como fazer comida, aula não pode fazer comida, não pode usar material elétrico lá. Tu foi no extremo do barato. Fui no extremo, pô. Cheguei lá, segundo lugar, passou a caveira, assim. Caralho. Na época, o Leora hoje competiu também, foi um tipo, foi pesado a minha... Do estreante, né? Do estreante. Aí, depois, eu arrumei um treinador. Caralho, tu é maluco. Aí, o segundo competição foi o Mr. Hill. Foi o Mr. Hill, já tava maneiro, já comecei a usar uma trimbolona, o bagulho já começou a ficar. Aí, já fui, fui segundo lugar. Na época, tinha um cara... Mas aí, tu não fez mais essa cagada de zero carro em 30 dias, né? Não, meu treinador nem cortou até cardio, já tava com orientação. Comecei a estudar mais também. Aí, depois, foi um brasileiro, competi com o Brandão, cara, na época. Tem uma foto no backstage, eu, Brandão, aquela galera da Junior ali, que era uma Junior pesada, tem uma foto com o Brandão no backstage. A gente sentado. Ele lembra de mim, ainda até hoje fala comigo. Maravilha. Aí, foi que eu fiquei preso aí, depois disso. Ficou preso? Porque eu fui sem autorização, pô. Ah, foi dessa vez. Brasileiro. Aí, porra, eu parei, né? Depois que eu me formar, eu volto a competir. Depois que eu me formei, já fui pra Bahia, aí ganhou o Sardinha. Pô, essa história do brasileiro, eu só me fodi, cara. Devia não ter ido. Gastei tudo que eu... Gastei tudo que eu não tinha. E foi preso. Fiquei preso seis meses, mano. Imagina tu ficar preso seis meses. Não podia sair fim de semana. Nada, filho. Nada, 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 nada. E não ganhou, né? E não ganhei nada, nem apareci na foto. Ainda apliquei errado antes de viajar. Fiquei com a porra da nerva inflamada, entrei mancando, assim. Caralho. Só derrota, mas... É uma vida feita de experiência, né, cara? É isso. E hoje tu tá aqui. Hoje eu tô aqui, pô. Pronto pra começar uma nova etapa de competição, né? Isso aí. Qual que são os planos aí agora? Eu vou subir no... Meu foco agora é o Arnold. É, tô na... Tem a possibilidade de eu subir em algum regional antes pra testar uma finalização. Tu quer pegar o Pro esse ano ainda? Cara, o que é que eu não vise o Pro? Acho que todo mundo quer ser o melhor que pode, né? Mas eu vise o quê? Hoje em dia, né, eu tô... Eu faço também... Depois da minha formação, eu sou formado em ciências navais, habilitado em mecânica, como se fosse um engenheiro mecânico de navios. Só que eu sempre gostei dessa área de educação física. E hoje em dia eu faço duas pós-graduações, né? Emagrecimento, nutrição esportiva e metabolismo. E eu comecei a preparar atletas. Então eu quero competir, o quê? Pra dar exemplo também. E pra aprender mais finalizações, mais técnicas. Hoje eu desenvolvo um trabalho de consultoria, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu busco conhecimento. Ah, então tu tá em consultoria, além do seu trabalho e do meu trabalho. Tem uma equipe com nutricionista, com preparador físico, uma parada bem organizada e tá tendo bastante sucesso. Então tu não vai parar de estudar nunca. Não, porque eu tô gostando, fazendo duas pós, eu gosto de estudar. Caralho, tu tá fazendo duas pós? Duas pós. Ao mesmo tempo isso. Não, Iguaçu. Caralho, tu é muito disciplinado. E é isso, eu quero também manter ativo, eu não quero só ser um treinador. Porque eu sou honesto comigo mesmo. Depois da lesão, não tem como eu ser um mais pica de todos, entendeu? É, sei lá, de repente dá pra... Dá, dá, mas me limita um pouco. Sim. Dá mais psicologicamente, né? É, então eu quero... Com a minha rotina, não tem como eu ter um potência de competir de igual pra igual com os caras do meu porte. Dá pra eu ser um top nacional, mas não dá, eu vou me matar, eu vou dar o meu melhor. Mas mesmo assim, eu ainda tô atrás dos caras que são prós do meu peso, da minha... Entendeu? Então eu quero ser o melhor que eu posso, até pra dar exemplo aos meus alunos. E tá sempre no cenário, pô. Tá produzindo mais, tá tendo conteúdo. Então eu viso isso, entendeu? Eu viso... Talvez virar um coach. Ganhar mais experiência, melhorar, me desenvolver mais como treinador. E tá sempre competindo, tá sempre entre os melhores do Brasil. Mas eu sei como... Eu sei que eu tenho algumas limitações que não tem como eu, né, no momento ser o melhor da minha categoria. Tem como eu brigar de igual pra igual. Porque o cara ser o melhor, ele tem que se dedicar só pra isso, entendeu? É, isso que eu ia falar. O cara tem que viver pra isso, o cara tem que acordar pra isso. Não tem como ser o melhor fazendo... Marinha. 70%, sendo da marinha e sendo treinador. É. Entendeu? Então eu uso o tempo que eu tenho, eu tento ser o melhor nas minhas condições. Eu dou 100% nas minhas condições. Qual foi o peso máximo que tu chegou em off? 125. 125. Caralho. O parro dá um gosto, não aguentava nem amarrar o sapato. Só o de ladinho ali também, só o deitado ali de cachorro. Só o... Só o empurra-cavaco. Empurra-cavaco. E agora pro Arnold Classic, primeiro de maio, né? É. Qual que é a estratégia aí? Tu quer subir? Quero bem condicionado. Ano passado eu competi, não me classifiquei, né? Tu acha que não foi por causa de condição? Não, foi por causa de condição. O volume tava... Eu geralmente sou o maior da minha categoria, que eu subo até... Não sou da Open. Eu subo até 102 quilos. Porque a minha altura, né? Sim. Tu tem quanto de altura? Eu tenho um 177. Geralmente a Open é buscar o tamanho do Alf. Os caras são caras mais altos, entendeu? Então eu fico parecendo uma criança ainda. Você pode pesar até quanto? Eu posso pesar até 102. 102. E tu sobe com quanto? Eu subo com... Eu peso com 102, subo com 105. Ah, tá. Só que dessa vez eu vou chegar mais... Mais dry. ...condicionado mesmo. Porque volume não falta, pô. Tu tá com quantos quilos agora? Eu tô com 114. Cara, meu Deus. Tem que voltar pra 102. Mas é. Eu não tenho vaidade disso. Porque eu não vou ser competitivo na cima de 100, ainda não. Eu teria que fazer um off de dois anos. Entendeu? Pra eu ser competitivo, a minha categoria é a Open. Até pela limitação de peso. Pô, eu vou bater 130, não vai ter como eu ficar descendo toda vez, porque eu sofro muito. Mas quando você virar pro Pro, é a Open. Isso. Mas eu sou mais competitivo na T-102. Então, estrategicamente, é melhor eu ser o maior da minha do que ser uma criancinha sambando ali no meio do gigante. É verdade. Então eu não ligo de fazer dois cardio, não ligo de passar fome. Entendeu? Cara, tá vendo aí, Blaze? E o Blaze reclamando que tinha que comer três vezes por dia. É um merda, né? Recusou um McDonald's chateado, puto. Eu falei pra ele, você acha que o Eusébio fica puto de recusar um McDonald's? É, Blaze. Se inspire aqui em Blaze. Então, mais pro futuro, tenente Eusébio, ou melhor, capitão Eusébio, treinador de grandes atletas. 13 de dezembro, capitão. 3 de dezembro? 13 de dezembro. 13? 13? Já te falei. Conversa lá com os superiores pra ver se a gente pode documentar isso em vídeo. É, vamos ver, né? É uma marinha um pouco burocrática. É. Né? São... Nem que seja eu e um celular. Precisa ter equipe. Porque, porra, é o dia que você vai virar capitão. É um dia importante pra gente. Todo mundo que acompanha a comunidade de fisiculturismo vai ver, porra, você, um dos maiores nomes agora do Team Growth, do fisiculturismo nacional, se tornando capitão. Sei que pra você é algo inenarrável. Pra gente vai ser muito maneiro poder acompanhar isso. Né? Ver um cara, porra, que se dedicou à carreira militar, marinha e ser também um fisiculturista. Eu, particularmente, acho isso muito surreal. Realmente, você conta, eu entendo, mas eu não consigo imaginar como você dá conta de fazer isso tudo. É muita loucura. Aquele negócio, eu não penso, eu só faço, né? Eu sei parar pra pensar. É, então. Se parar pra pensar, não faz. Tipo, eu tenho que... Pô, eu tô muito feliz e grato por tudo que eu... E o resultado vem, cara. A gente acaba colhendo. Acaba colhendo os frutos. Tu falou que não pode ter... Não pode ter filho no início da carreira, né? Durante a formação, não. É. O cara não pode viver em combinato, não pode ter, tipo, viver em uma família. O cara tem que estar dedicado à formação, pô. Entendi. O cara não pode ter nada lá fora que prenda... E agora? Pode? Agora pode. Quer? Como assim? Quer ter um filho? Pô, acho que é um pouco difícil, né, cara? Na condição que eu encontro. Pô, faço finalização com 3ml de trembolona, pô. Se tiver... Querer é uma coisa, poder é outra. É. Você quer, você teria esse... Teria um filho. Teria uma vontade. Tu tá casado, tá namorando, tá solteiro? Sim, tô... Tá casado, solteiro, namorando? Tô separado, mas já tô em vias de reconciliação. Tô solteiro, mas separado, mas namorando, às vezes... Uma mulher é muito estressada. Te deixa estressado? Muito estressada. Ela, porra, dá umas crises, ela vai pra Bahia, aí volta. Aí volta melhor? Melhor. Então tá meio lá, meio cá? Não, mas tô firme. Tá firme? Tá firme? Ah, que bom, então. Então, depois desse ano aí, você pegando o pró, eu podia lançar o... Um gorilinho. O gorilinho. O mini-tenente. Tenentinho. Eu acho que se for pra nascer, que nasce, né? Vai ser bem-vindo, mas... Se tu tiver um filho, você gostaria que ele fosse... Seguisse carreira militar? O que que eu... Assim, eu daria a oportunidade, eu acho que eu tenho a condição hoje de... De ele fazer algo que ele... Que ele goste, entendeu? Eu fiz o que foi preciso fazer. Sim. Entendeu? Eu acho que eu daria pro meu filho a oportunidade. Se ele fosse... Se ele quisesse por escolha, é uma boa escolha. Mas hoje em dia eu tenho condições de, pô, bancar uma faculdade. Se eu tivesse que fazer faculdade na minha condição, eu ia ter que me fuder. Eu ia trabalhar, não ia conseguir malhar, entendeu? Escolher ser militar, eu acho que é uma opção muito interessante pra quem vem de família de uma classe baixa, entendeu? Que é uma oportunidade de um estudo de qualidade, de não ter que se preocupar com o cara só tá estudando, tá recebendo pra estudar. Então é uma opção muito boa. Mas uma pessoa que pode escolher o que quer fazer, eu a respeitaria a vontade dele. Mas se ele quisesse eu ficar feliz, o cara ia ficar safo. O cara ia deixar ficar risco, né? Ia pegar o legado, né? Assim como seu pai era, você é, seu filho, você é maneiro. Inclusive eu até, tipo, meio que forcei minha irmã a tentar, mas ela, graças a Deus ela não foi, hoje ela tá muito bem, né? Ah é? O que que a sua irmã fez? Ela é engenheira na França, ela fez o... Hum, que irado. Pô, aí ela veio de escola pública, então eu tinha medo, pô, minha irmã. Ela se formou em engenheira aqui no Brasil. Não, ela fez, ela passou no FMG, fez escola pública, através do esporte. Ela ganhou uma bolsa de estudo numa escola boa em Belo Horizonte, Colégio Batista, Cristão Batista. Ela é jogadora de vôlei. E depois passou na Federal, na época a escola muito forte, e fez um intercâmbio, um concurso entre várias universidades, entre o FMG, IME, ITA, só cara cabeçudo. E ela passou no intercâmbio pra França. Aí hoje ela se formou lá e já trabalha numa empresa na Eurovia, uma empresa de construção, além de engenharia civil, de construção de estrada. Que legal. Então pro meu pai é muito gratificante, entendeu? O cara saiu do nada através do estudo, entendeu? Puta, muito maneiro. Tipo, ele nunca incentivou muito esporte, porque ele tinha medo de dar errado. Não porque ele não gostasse, mas, pô, ele não ia deixar o malhar. Porque se o cara não conseguir, mas ele tá fudido se ele não conseguir um retorno. Entendeu? Mas ele incentivava a gente a tentar estudar e alcançar alguma parada pra ser melhor do que ele foi, entendeu? Porque ele fala assim, pô, meu filho tem que ter uma condição melhor do que a que eu tive. E falando assim em outros países, qual foi o país que tu mais gostou de visitar? Cara, eu gostei muito dos Estados Unidos. Gostei de Ibiza na França, na Espanha. Gostou por causa do local? O que acontece em Ibiza, fica em Ibiza. Esse bebê não casa, né? Pios. Ibiza é loucura. Ibiza é loucura. Loucura. Tu foi a lazer ou tu foi com... Eu fui nessa viagem de ouro. Só que quando você chega lá é lazer. A Rússia também achei muito sinistro. Caralho, Rússia. Parece tipo um Brasil, cara. Puxa, a polícia metendo uma porrada nos outros. É um Brasil, cara. É um Brasil. É um Brasil. É um Brasil gigante. E tem tipo um fuso lá que é com o mesmo clima do Brasil. Ah, é? É. Calor na Rússia? Aham, porque a Rússia pega vários... O medijano pega vários... Trópicos. Trópicos. E um desses tem a mesma temperatura, como se fosse o mesmo clima do Brasil. Caralho, nunca conheço a gente. Porque a Rússia é bem extensa. Então, pô, o nego é igual brasileiro lá, pô. É corrupção, é... É nego dando golpe, a polícia batendo. É Brasil. A Rússia é o bichão. Gostei pra caralho da Rússia. E como é que tu descobriu isso na Rússia? A gente saiu e... Não, o nego já... Todo lugar que a gente vai, o navio chega em tal lugar. Vem o consulado, dá informações pra gente, ó. Não vá pra esse lugar, pra esse lugar, pra esse lugar. Pra onde que a gente vai, assim? Ah, é uma planta. Pra onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Onde não pode ir. Onde não pode ir. Então, é um pau quebrando. Pô, a Rússia é top. Dá até medo. A gente tinha medo de nego sumir lá, pô. O que que tu fez lá na Rússia? Porra, não. Tipo assim... Aproveitei bastante. Mas é só balada? É, pô, é night, é, pô, é turismo. É nego tentando te enganar na rua, igual no Rio de Janeiro. Caralho, tipo... Tipo, o maluco botou um pombo no meu... Eu tava tirando foto. O maluco do nada jogou um pombo pra foto. Aí ele, tantos dólares. É tu, caralho, não quero pombo. Não, aí já vem vários malucos, filho. Tu fudeu, vou ter que pagar essa porra. Que a polícia já tá aí. O maluco joga um pombo e tu cobre 10 dólares. Pra tu manter foto com pombo. É, no dinheiro deles, né? Não lembro... Era... Não lembro mais o... Rublos, rublos. É vários dinheiros, que é muito dinheirinho hoje. Caralho, o maluco joga um pombo. Joga um pombo e tem que pagar, filho. Já era. Aí vários turistas burrão com vários pombos assim. Eu paguei um só já, pô, fiquei foda. Paguei um pombo e fui embora. Vagabundo se enchendo de pombo. Vou tirar a hora. Cada pombo é 10 dinheiros. Caralho, mas o que tu falou? A polícia aperta, ela não impede isso? Não, pô, a polícia tá conchavada pra foder o turista, pô. É tipo no Rio de Janeiro, pô. Caralho, que merda. O cara já deixa a etapa pra polícia lá. Que merda. Foda, a Rússia é foda. Boate também. Aí põe o nego na boate, a mulher dando mole, aí o cara vai sair da boate. A mulher leva o cara pra um carro, já é... Tudo armado lá, o cara já perde dinheiro pra poder voltar pra casa. Caralho, tudo armado. Tudo armado, tudo pra pegar o... Mas também vocês foram pro lugar que o consulado falou pra não ir, pô. Tá a culpa de vocês. Obrigado. E que isso, Henrique? Porra. Pura bicho. Rapaz. Cuba também foi um lugar maneiro que eu fui. Tá lindo. Só uma observação. O Tenente, me tirou uma dúvida. Você, assim, observando o Léo com essa barba de viking, macho alfa. Você acha que ele tá com a rosca fina, a voga larga ou a voga picada? Voga picada. Picada? Eu não sei nem o que é isso. Voga picada, pô. Mas já tô com vontade de te agredir. O que que é isso, roga? Voga picada. Voga? Voga. Voga com V? Voga, voga, voga. Não é boga, não, né? Não, não. Voga picada, não. O que que é voga? Rosca fina. O que que é rosca fina? O cara, é um som, tipo, é apelido, é adjetivo isso aí. Rosca fina é o quê? O que que é uma rosca fina? O cara tem que apertar pra caralho. Não tem... O aparato tem uma rosca fina. Então é um maluco que aperta os outros, que escransina, folha os outros. É um cara com rosca fina. Voga picada é o maluco... Não tem muito como trazer pro significado aqui. O cara dá a cadência. O cara bota pra foder ali, entendeu? Voga picada. É o maluco Caxias. Não, é tipo, é bom pra caralho, foda. Ah, tá, tá. Caxias é o rosca fina. É o rosca fina. Cara, voga picada, mano. O bagulho é sinistro. Entendeu? Tu já fez carreira militar, Henrique? Não, não. Onde tu aprendeu isso? Você era um desses caras que parava no porto lá, pra esperar os militares chegarem. É a nossa foto, né? Depois de umas doses de rum, Henrique vira sereia. O baganapo viu. Aproveita, hein? O baganapo. Caralho, que maneiro. Tá bonito isso aqui, hein? Lá a gente usava muito que quando for pro porto, vai pro porto, chega num lugar fora, vai rolar mansão tubestronda, pô. Ouviu? Virou meio que uma... É que foi da época, né? Era tipo um morto. Caralho, final de semana vai rolar tubestronda, mansão tubestronda, é ré, pô. Os maridos tudo. A gente botava, porra, mansão sexta-feira, era o hino, pô. O maneiro. Quando eu falo que eu sou fã e a galera vibra, não é... Não é caô, não, né? Não é caô, não, pô. Caralho, vai rolar mansão tubestronda. Imagina, um monte de adolescente, pô. Preso a semana toda, só macho. Final de semana negocia igual um... Igual bicho. Falam que o cara em formação hoje sofre de três mal, né? É fome, é doença do fome, tesão e sono. O homem dorme em qualquer lugar que tá cansado, come qualquer porra e come e destrói tudo. Isso é alimento de qualquer coisa. Hoje em dia eu só não sinto mais sono. Os caras se formam, o sono vai embora. Por quê? Das três, só ficam as duas, pô. Você consegue dormir melhor? Não. Não precisa mais dormir, só fica com tesão pra caralho e fome. Tipo, a... Não, fala aí, é uma zoeira, tipo... Os comandantes velhos falam isso, entendeu? Ah, tá. Que já estão curados de uma... Acostuma. Depois do capitão, qual seria a próxima... Comandante. Comandante? Achei que o comandante era antes. Não. Comandante... Por exemplo, agora que você é tenente, qual a tua função real? Como eu sou formado em máquinas, eu posso trabalhar em qualquer coisa na área de máquinas. No momento eu tô trabalhando na logística do esquadrão de escolta. É um grupo de navios, como se fossem os navios de caça. Eu trabalho na parte da parte de abastecimento, na parte de armamento, de prover o que é necessário pra esse navio funcionar. É uma parte administrativa que eu tô. É quando tu virar capitão, qual vai ser a sua função? Pode até ser na mesma função, entendeu? Só que a ritualidade é maior. Agora você comanda os tenentes, tipo... Isso, eu vou ser chefe de um setor que quando vira comandante, aí tem que fazer um curso aí, curso de estratégia, é um nível mais estratégico, curso de estratégia de guerra, um curso mais de política estratégica. Então, vai virando algo mais político, mais diplomático. E é sempre estudando, cara. A marinha sempre... O comandante estuda... Conflitos, estuda geopolítica, tática de guerra. Caralho, bagulho extremo, então. Já é outro nível. O meu nível é mais... O teu nível é mais civil ordens, né? O comandante já é o que dá as ordens, tipo isso. Até a visão. A minha visão é mais técnica, mais funcional. O comandante é mais de estratégia, de decisões. Depois de comandante é o quê? Aí comandante vem... Depois de comandante... O comandante inclui três postes. Capitão de corveta, capitão de fragata e capitão de mariguerra. Todos são chamados de comandante. Assim como o capitão-tenente, que você... Ele é chamado de tenente também. Entendeu? Porque é capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-tenente. Ah, tá. Todos os três são chamados de tenente. Entendi. O vocativo é tenente. Você é capitão-tenente. Mesmo sendo capitão... Entendi. Pode me chamar de tenente ainda. Entendi. Eu só chamo fuzileiro de capitão. Por causa do exército. Porque eles são camuflados, aí eles se assemelham ao exército. Um exército chamado de capitão. Aí depois é chamado de comandante e depois vira almirante. São os velhas guardas já. O que o almirante faz? Comanda tudo. Toma decisão política, estratégica. Almirante? Caralho, é o cargo máximo. Não tem mais nada acima disso? Não, já é um cargo político. Não são todos que vão, já é escolha, o almirantado é escolha, é decisão política. Como assim? Só tem dois, vamos dizer? Quantos almirantes tem? Tem bastante, mais de 30. No Brasil todo só tem tipo 30? É pouco então, né? Mas depois de 30 anos de carreira já. Para você graduar agora, uma questão, capitão, comandante e almirante, além de ter o tempo mínimo de... Tem que fazer cursos. Tem que fazer outros cursos, né? Isso. Tem algum curso, assim como no exército ou na polícia militar, que você se torna de uma repartição especial de bagulho secreto? Além dos cursos de carreira, existem os cursos especiais. Inclusive eu me machuquei, eu não estava machucado. Fiquei um mês parado agora, porque eu tentei fazer um curso de operações especiais. Mergulhador de comp... Mergulhador. Mergulhador. Aí o cara sai dessa atividade, ele vai para uma área específica. Aí no teste físico eu caí, o cara esbarrou em mim, eu torci a perna. Tanto que eu estou em recuperação, eu estou em... Era para eu estar em... Testinho. Era para eu estar agora fazendo... Estou fazendo minha reabilitação. Não tem uma função na marinha que é uns caras que vivem lá debaixo do mar, cuidando de coisa lá, no submerso? Tem submarinhista. Não é... Como é que é o nome, Breida? Mergulhador. Sim, mas é um nome específico. Mergulhador de combate? É. Aí são uns brabos, pô. Eu tenho dois amigos na minha turma. Isso tipo forma um cara a cada dois anos, três anos. Isso é uma oficial. Eles moram dentro de uma cabine lá embaixo no mar, não tem isso? Não, não. Eu vi isso na internet. Não existe submarinhista. Não, era sobre bagulho da Petrobras. Acho que ela ficava lá embaixo da... Ah, mas é mergulhador. É mergulhador profundo, é, de cara em cápsula. Existe também. Eu achei que ele talvez na carinha... Mas existe também na marinha. A marinha que dá o curso para esses caras. É, então, é isso. Entendeu? Pode sim, hiperbário. Isso, isso. O cara é mergulhador, ele especializa nisso nessa área aí. O escafandrista, mergulho profundo. Tipo, o cara pode fazer dois mergulhos por ano. Isso aí. Eles ficam tipo 15 dias, um mês... Já reparando. Pra descer. E fica lá embaixo numa cápsula. Isso aí. O curso é feito na marinha. Eu vi um vídeo de curiosidades na internet sobre isso. Tipo, as profissões mais estranhas e mais perigosas do mundo. Uma delas era essa, que era esse mergulhador que ele mora numa cápsula muito submersa. Porque pra ele ficar indo e voltando e descomprimindo, acaba com a saúde. Aí quando volta, é tipo, é muito devagar a volta. E ele fica fazendo manutenção das paradas lá embaixo. Existe um mergulhador de combate também. O que é o mergulhador de combate? São os caras mais bravos. É tipo o Seas. Porra de filme. São os caras que mataram o Biladay. Caralho. Tipo assim, eu tenho dois amigos que são da minha turma, porque entraram comigo. Os caras tomam pelo mundo aí. E como é que tu... Como é que tu faz pra se formar? Ele dá o nome. É voluntário. Dá o nome pra morrer, pra se fuder. Aí o cara fica o ano todo tomando no cu. Sem ir pra casa, porra, apanhando. A porra é... O curso deles é... É pra guerra. Eles são preparados... Todos nós são preparados pra guerra. Mas os caras são preparados pro inferno. Caralho. Minha turma tem dois? Não, tem três, cara. Tipo, forma um a cada ano. Minha turma é tão braba. Os caras que entraram em 2009, que tem três. Tipo, forma três. Um ano, forma um. A gente fica cinco anos sem formar oficial. Minha turma formaram três. E os caras vão pra confronto de verdade. Os caras... Pô, invasão de morro, o nego vai... Ah, então eles trabalham em solo. Não, trabalham em tudo. Eles operam em tudo. Eles são... São mergulhadores de combate. O cara trabalha no solo, no ar. O cara salta de paraquedas. O cara é igual filme americano, velho. Infiltrado, fantasiado de mendigo, disfarçado. Caralho, tipo, inteligência, né? Tem de tudo, mano. Os malucos sabem que fazem tudo. O que que tu almeja na carreira militar? Qual que é o nível que você queria chegar? Cara, eu queria ir pra área técnica. Eu queria ir pra área de... Eu faço educação física também. Eu queria aproveitar o meu conhecimento e migrar pra área da... Porque a Marinha tem um centro de... De treinamento. De treinamento. Vários esportes. A seleção feminina de futebol é da Marinha. A seleção de boxe brasileira é a Marinha que treina a instalação da Marinha. Então tem um centro de educação física, que é o CEFAM. Muito enorme. Então eu queria aproveitar o meu conhecimento pra fazer uma parada que eu gosto na Marinha, entendeu? Pra ser tipo um professor... É, trabalhar na chefe de equipe. Meu maior sonho é isso. É a Marinha aproveitar o que eu gosto. E tem caras que conseguem. Tem amigos que... Trabalhar com o esporte dentro da Marinha. Na Marinha. Maneiro isso. É, meu maior sonho é isso. Muito foda. Só que é muito difícil eles tirarem um cara da carreira, que é de navio, pra fazer isso. Eles botam gente de fora. É. Mas existe essa possibilidade. Eu vou correr atrás. Meus sonhos é isso. Comandante, almirante, sonho do nosso querido Eusébio pro CEFAM. Eu fui atleta a vida toda, cara. Eu representei a Marinha como atleta. Eu levei o nome do Brasil no exterior. Então eu queria poder, né? Claro que o militar não tem direito a escolher. Ele tá pra cumprir. Eu tô pra cumprir. Mas seria muito proveitoso. Eu tava trabalhando numa área que eu gosto. E seria até interessante da gente mostrar, fazer um vídeo mostrando o centro de treinamento da Marinha, cara. Sim. É tudo de última tecnologia. Depois tu vê se lá se a gente pode filmar. Isso é mais fácil de conseguir do que a parte de navio mesmo. Sim, é. Melhor, né? Pô, o centro de treinamento é foda. A academia é foda. Tudo de uma geração. Mano, o que você conseguir vai ser muito foda. Entendeu? O meu sonho é trabalhar nessa área, que vai ser de grande valia pra Marinha. E pra essa molecada que tá pensando em desistir. Acho que você é um dos caras que mais me motiva. Na questão de disciplina. É um pouco clichê o que eu vou te pedir. Mas acho que você vai falar com mais propriedade do que qualquer um. Qual a diferença entre motivação e disciplina? Motivação. Motivação é aquilo que a gente faz a gente dar algo a mais. Mas o mais importante é a disciplina. A disciplina é o que faz a gente, mesmo cansado, mesmo com dificuldade financeira, mesmo com problemas, mesmo com adversidades, é o que faz a gente continuar ali. É o que a gente faz a gente manter o foco. Então a disciplina é mais importante do que a motivação. É legal a motivação? A motivação faz a gente dar um a mais? Faz. Mas nem todo dia tem, né? Nem todo dia tem. Mas a disciplina tem que ser, mesmo cansado, não tem que estar motivado sempre. Não tem que dar o melhor treino sempre. Mas tem que sempre treinar. Não é todo dia que a gente vai dar o nosso melhor. Mas é importante a gente dar o nosso melhor naquela condição que a gente tá ali. Entendeu? O importante é a gente nunca desistir. O importante é sempre dar 1% a mais e nunca desistir. Por mais difícil que pareça o objetivo, a gente nunca pode deixar de lutar. Antes do nosso papo, eu postei uns stories pedindo para que nossos fãs mandem algumas perguntas para você. Vamos ver o que os teus seguidores e os meus reservam para o nosso dia de hoje. Rod Martins perguntou Eusébio, é verdade que no navio, quando os marinheiros querem se aliviar, eles fazem um buraco no barril? Geralmente a gente manda, convida esses caras que fazem esse tipo de pergunta. A gente leva um desse amarrado. Diogo Edígio perguntou Eusébio, sou militar também, só que do exército. Como você treina e faz dieta durante missões e operações? Então é o mais complicado. Treinar geralmente não dá. Mas qual é a das bases? A alimentação é a base, entendeu? Então eu sempre tento me preocupar com a alimentação. Ainda mais no navio. Poxa, qual o conforto que o cara tem no navio? A comida, cara. Então na marinha a gente preza por ter uma comida boa. Por quê? O navio é estressante. É um momento de... Porra, é muito trabalho. Então o momento que o cara tem de conforto é a comida. Então é uma comida geralmente muito pesada, muito gostosa. Então eu tento levar a minha própria comida para não me sucumbir a comer para caralho. Porque o prazer que o cara tem ali é se foder de trabalhar e comer. Então é planejamento o segredo. Eu tento levar o que puder de alimentação. Se tiver sacanagem, é os caras da marinha perguntando. É minha turma, os caras são fodas. Felipe Tavares perguntou. É verdade que o tenente manda bem no skate? Poxa, eu andava de skate quando era criança. É? Como é que é? Tem alguma história? Não, eu era... Hoje em dia ninguém acredita no meu porte, mas eu... Eu andei de skate. Tem provas? Poxa, não devo ter registro não. Não devo ter foto em casa de criança. Porque realmente não parece. Mas eu mandava um óleo desse tamanho aqui, poxa. Duvido. Eu quebrei o dente de patins pegando um corrimão de patins. Patins não é skate. Não, mas andava de skate, mas me habilitava em... Patins é de menina. Não. Então por isso que eu me fudi. Me aprendeu. Mas pegava, pô. Felipe Master 14. Eusébio, eu estou entrando para a marinha também. Momento decisivo da minha vida. Foi uma das melhores escolhas que aconteceu com o senhor? Ele quer saber se ele está indo pelo caminho certo, pelo que eu entendi aqui. Vai e vença, guerreiro. Vai e vença. Vai e vença. Muito bom, né? Não se arrepende de nada. Vai e vença. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Muito bom. Fábio Mendigo, Betânia, aquele ali, mandou para você. Qual sua opinião sobre regra de zero barba nas Forças Armadas? Em alguns países pode ter. Então o que acontece? Eu acho que nem comentei mais uma coisa que eu acho de mais difícil é fazer barba todo dia. Apesar de ter empolação e tal, para mim é mais sacrificante fazer a barba todo dia. O militar, pelo regulamento de uniformes da Marinha do Brasil, tem um padrão para o corte de cabelo, um padrão para a barba, a barba é sem pelo nenhum, o cabelo tem um padrão máximo que pode ser de altura. E o que acontece? Os únicos que estão autorizados a usar barba são os descendentes da família real. Então qualquer um que tem descendência, ele tem o direito de usar a barba. Mas essa parada do militar não poder usar a barba vem dos romanos. Porque os caras que usavam, era proibido o romano usar a barba porque no confronto o cara segurava pela barba e metia a faca. Caralho, é mesmo. Esse conhecimento de um cara da minha turma que estudava muito choque. Mas tem que fazer a barba todo dia? Isso aí. É tipo meio que obrigatório? Todo dia, não pode ter um pelinho, não pode ter nada. Um que eles falam, ah não, tem um penú, quem tem penú é de um urubu. É filhão de urubu. Tem que fazer tudo, pô. Mesmo um cara com 15 anos tinha que ficar raspando o couro. E o pelo do corpo? Não tem só barba? Não, não. Pelo braço, perna, não de boa, né? Mas sexta-feira é padrão a gente fazer o corte geral. Final de semana. Uma boa pergunta aqui, ó. Gustavo César. A Marinha apoia o bodybuilding? Não, a Marinha apoia diversos esportes, né? Num contexto geral e no seu contexto? Nem no geral, nem no contexto. Por quê? Porque o bodybuilding ainda não é um esporte olímpico. Entendeu? E a Marinha é presa muito pelo que é regulamentado. Então, assim como ela apoia outros esportes, como o judô, né? O boxe olímpico é treinado na Marinha. Os caras da seleção brasileira são treinados na Marinha. O futebol feminino, o triatlon, a natação. Eu acho que a partir do momento que for um esporte... Se for um esporte olímpico um dia, vai ter apoio sim da Marinha. Mas no momento não tem e por parte até é discriminado. Rafael RL perguntou... Léo, pergunta pra ele quem é Paulinho. Ih, cara, desse maluco deve ser do exército. Porque tem uma competição, né? Tem uma competição entre o exército e o exército, mas... Paulinho era uma história de um cara que foi violentado. Do cara da Marinha, que era um aluno, que pegaram ele e aí chamam a gente de Paulinho. Ah, é? É tipo um codinome ofensivo. Um cara que largaram o aço nele. Aí o nego chamam a gente de Paulinho. O vagabundo fez atrocidade mesmo com o cara? A gente não sabe se ele quis. Ficou marcado. A gente chama a gente de Paulinho. Filha das... A gente chama eles de preposo, que a gente fala que os caras do exército são... Preposo. São burros. Tanto que em Campinas, a formação deles é em Campinas. Quando a gente vai competir lá, todas as boates é proibida entrar na cara do exército. Porque os caras são estrogloditas. O marujo não, o marujo é boêmio, é do... Pô, quer... Quer curtir. Curtir o cara do exército, não. Eles vão pra boate, começam a pagar flexão. Gritar, parar. Aí o nego proíbe, pô. Biel 012 perguntou, como são as regras de rigorosidade contra drogas na Marinha? É proibido, pô. O militar é proibido de usar qualquer coisa que seja ilícita. É, qualquer... Até esteroide no caso, né? No caso, um acompanhamento médico é... Tudo bem. Ah, tá. Se um oficial lá foi pego fumando um baseado, o que acontece? É passivo de exclusão. Se for durante a formação, né? Durante o período de formação, drogas, álcool à borda, é o artigo 114 que a gente chama. É o cara que vai embora. Já expulso na hora. É, como na formação. E como oficial? O oficial, ele vai ser encaminhado ao serviço de saúde. Como uma dependência química, dependendo do cara. Eles tentam tratar o cara. Maneiro. Eu sabia disso. Achei que já era expulso de uma vez. Porque é um... Não... Visto em qualquer droga, pode ser um problema, né? Médico social. Tentam ajudar o cara, né? Isso aí. Legal. Alcoolismo. Lucas M. Aleixo perguntou, será que não tem outro oficial da Marinha tão grande quanto você? Existem outros bodybuilders na Marinha? Existe sim. E é esse cara da minha turma. Existe um cara da minha turma também, é pró. É o Japa Fizik. Não sei se vocês já tem visto. Ele é da minha turma, formado junto comigo. Japa Fizik. Não é estranho, senhor. Japa Fizik. Ele faz uma posição do samurai. Ah, é? Da hora. Mano. E tu conheceu esses... Ele, pô, é da XT, pô. Ah, é o que fez da XT? É o Japa, pô, é, pô. Ele é Marinha? Meu parceiro, pô. No Sardinha. Eu que preparei pro Sardinha. A gente competiu junto. Ele apareceu no Sardinha junto comigo. Que legal. Aí, nesse mesmo ano, ele virou pró. Aquele é da clássica. A gente treinava junto, pô. Da mesma turma, pô. A gente se fudeu junto, né? Como é que é? A gente se fudeu junto sete anos. Que susto. Entendi. Não, fudeu. Entendi errado. Não, tem algumas que eu tô botando. A gente se fudeu junto. Betânia perguntou. Tenente, você escolheu a Marinha por saber que não ia caber num caça ou num tanque? Não, eu escolhi. Eu passei pra Força Aérea também, né? Ah, é? Passou? Na época eu tinha uma namoradinha. Tipo, a Academia da Força Aérea em Barbacena, perto da minha casa. Aí eu tinha terminado, minha primeira namoradinha, eu tinha terminado com ela. Aí eu, pô, vou pra um lugar longe, vou pra Marinha, uniforme branco. Pô, mas vou tirar uma onda melhor. Eu vi o vídeo da Marinha, que os caras, a Marinha sempre, desde antes de passar a gente tinha a fama, que os caras faziam o que? Final de semana. Alugava sítio em Vargem Grande, fazia festa, caralho. Vou pra Marinha, pô. A Marinha que é o ferro. Você não caberia num caça, talvez? Ou não, tem limite de vezes, tem? Talvez. Não sei, é que eu não conheço. Você entrou num caça? Você já, talvez. Eu nunca entrei num caça. Não sei o tamanho real de um caça. Não, tem limitação de peso e altura. Não tem? De peso eu acho que eu extrapolo. Acho que são 98 quilos, eu acho. Tenho amigos pilotos de caça. Na Marinha existe piloto de caça. Na Marinha existe? Ah, porque tem aqueles aviões, porta-avião, né? E a aviação no Brasil começou na Marinha. Tu já pilotou ou pilotou? Já trabalhou num navio desses de porta-caça? Não. Fiz um estágio. Quando eu me formei, eu fiz um estágio de seis meses num navio Aeródromo São Paulo. Tem alguma diferença? Parece um mundo, pô. É um navio, posso ver, mas então é um mundo. Você acha que tá num... Tem tudo lá dentro. Um prédio gringiante, tem academia enorme. Parece um prédio o bagulho. São mais de 3 mil pessoas. Já eram, na época, 3 mil tripulantes. Caralho, o bagulho é gigante, né? Chegamos ao momento do drop set. O que é o drop set? Eu vou falar, tenente, isso ou aquilo? Você tem que escolher rápido o que você prefere e se justifica se você quiser. Beleza? Entendido? Sim, senhor. Então é isso. Estamos começando o drop set com o tenente Eusébio. Preste atenção, tenente. Marinha ou aeronáutica? Marinha. Por quê? Porque foi o que eu escolhi. Se eu tivesse a opção, quando eu passei, passei por os dois, escolhi a Marinha. Se pudesse escolher novamente. Escolherei Marinha de novo. Era isso que eu queria chegar. Perdão. Ganhar um campeonato pró ou repetir a viagem de ouro? Repetir a viagem de ouro, pô. Caralho! Foi muito bom, assim. Mas caralho! É de ouro, pô. É de ouro, caralho. Carne ou peixe? Carne. Sereia ou tritão? Sereia. Trembo ou duratastão? Trembo. Rápido. Conciso. Ser um almirante ou subir no palco do Olímpia? Subir no palco do Olímpia. Almirante nem é tão importante assim? O Olímpia é mais? Pô, eu entrei na Marinha pra poder treinar, pô. Pra poder ir pra Olímpia, né? Eu entrei na Marinha pra fazer o que eu precisava, né? Ter uma condição de... De poder virar um atleta. Tipo, e ser almirante é algo... É como ser o Mr. Olímpia. Entendi. Ser um almirante pra um cara que entra na Marinha... É um Mr. Olímpia. É como ser um Mr. Olímpia pra um atleta de turismo. Então é algo que o cara tem que ter sido dedicado. O cara que entra pra ser almirante tem esse pensamento desde o início, pô. O cara não erra sem falhar. Eu jamais teria condições de ser almirante. Pro cara ser um almirante, ele não pode ter tido alguns erros na carreira toda? Não, alguns erros são meio que podem ser apagados. Mas o cara tem que viver aquilo ali, né? Se dedicar àquilo ali, sonhar aquilo ali, viver, falar sobre aquilo ali. O cara tem que ser mais do que mais do que mais. Entendi. Acho que é mais fácil ser um Mr. Olímpia do que ser um almirante. Caralho, sério? Não sabia que era tão difícil. Porra. E é uma escolha política. O Mr. Olímpia depende do cara. O almirantado ainda depende do jogo político, do momento ali que ele vai ser escolhido ou não. Então tem caras fodas que não conseguem ser almirantes. Não é uma escolha somente do cara. É um alinhamento de astros e estrelas. Ibiza ou Salvador? Ibiza, pô. Por quê? Cara, Ibiza é muito foda. Muito bom, né? Caralho. Foi feliz em Ibiza. Pô, foi feliz. Ganhar 20 quilos de músculo agora ou 20 mil no aumento do salário? Pô, 20 mil no aumento do salário e em um ano eu boto 30 quilos. Um mês sozinho em alto mar ou um mês de zero carbo? Um mês zero carbo. Pô, em alto mar, um mês o cara já começa a brigar com parceiro, com se incomodar com tudo. O mar é... Um zero carbo tu... Um zero carbo eu me dou bem com zero carbo. Um ano sem transar ou um ano em missão em águas internacionais? Pô, em missão em águas internacionais. Só em águas? Sem terra? Não, porra. É, você vai ficar sempre quando estacionar, você fica dentro. Você pega plantão. Pô, vai ter que... Pô, tá maluco? Não é igual a conta no fecharão, pô. Não, não, não. Não? Pô, não... Tá no mesmo, porra aí. A não ser que o cara... Sem transar, tu fica aqui. Tá aqui com a gente. Tá de boa, tá treinando, fazendo nada. Ou você tá um mês lá na... Pô, o cara tá fudido do mesmo jeito. Eu não pensei bem nessa. Pô, o cara tá fudido pra caralho. Denente, obrigado por ter vindo hoje. Foi muito foda poder conhecer um pouco mais da tua vida. Se inspirar com ela. Já, né, a gente já se conhece. Já sabia que tu era um cara muito disciplinado, muito motivador. Mas conheci mais a fundo. Foi muito foda. Espero que a galera tenha se inspirado, se disciplinado hoje com o Tenente Eusebio. Futuro capitão. Então, respeitem esse nome. Porque além de um grande fisiculturista, um grande treinador. Agora com uma equipe de coaches, né? Nutricionista. Nutricionista. Preparador físico. Preparador físico, tudo cuidando de vários atletas. Inclusive, ele posta muitos atletas. Transformações. Meu time é o time de transformações, cara. Então, quem procura a gente é pra se transformar de verdade, né? Não vai ver um antes e depois ali. Caralho, o cara só perdeu tempo. Porra nenhuma. Não tem nenhum ali que é ruim. Pessoas que eram obesas e ganham qualidade de vida. Os caras acabam criando uma amizade, um carinho. Pô, o cara tem uma vida nova. O cara que... Quando o cara procura você pra mudar a vida dele, ele já tá com pensamento... É, por isso que eu falo com o cara que monta os treinos e tal. Pô, Lucas, não. Eu olho o treino, eu olho tudo. Tudo passa por mim, né? Pela Marinha acabou com essa... Eu tenho esse jeito de liderança meio que centraliza tudo. Tem que passar por mim, que é meu nome que tá em jogo. Sim, sim. Então, não, Lucas. Eu não vou dar esse treino. Pô, o cara que me procura, ele não quer... Ah, não, mas o cara... Não, ele quer... Ele quer ser fuder e ter resultado, pô. Então, a missão dada, a missão cumprida. Não tem papinho. O nego vai entrar pra se transformar. Eusébio, muito obrigado, mano. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Pra mim, é uma realização de um sonho. Sou fã de você desde a adolescência. E, pô, o cara que meus colegas falam... Caralho, toca o Léo Estronda. Pô, mano, o cara é maneiro de verdade. O Léo Estronda é maneiro... Eu tenho o maior orgulho de falar... Cara, o Léo Estronda é maneiro de verdade. Ali não é... Porra, ali o cara é de verdade mesmo. Porra, muito obrigado. Responde a minha história, eu falo, eu falo, eu falo pra galera. Caralho, mano. Valeu, querido. Entendeu? Pra mim, é uma realização de um sonho estar aqui, cara. Espero estarmos juntos na sua próxima competição. Isso aí, vamos pra cima. É nóis. Rapaziada, um sábado, Monstro. Esse foi o Encontro com o Monstro com o nosso grande e querido Tenente Eusébio, futuro capitão.